Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aí a nossa mesa temática número 15, né, com o título A Cultura Digital, Suas Tecnologias, o Ensino e a Aprendizagem e História. Nós teremos aí hoje, como coordenadores acadêmicos eu, professor Brás Batista Vaz, da Universidade Federal do Tocantins, o professor Astrogildo Fernandes da Silva Júnior, da Universidade Federal de Uberlândia, e como palestrantes, debatedoras, nós temos aqui a professora Alexia de Pádua Franco, da Federal de Uberlândia, e a professora Marcela, Marcela Albaini Farias da Costa, da Faced, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ok? Bom, antes de fazer uma breve apresentação, eu gostaria de apresentar a todos e pedir a todos a colaboração em relação a algumas orientações gerais, né, reforçar algumas coisas que o professor José já havia colocado, mas que é sempre bom a gente colocar na medida que as pessoas vão ingressando aqui na sessão. Então, nós informamos a todos que a sessão está sendo gravada e que será disponibilizada futuramente aí para a consulta de todos pelo próprio História, né. Se houver algum problema de comunicação com um, algum dos moderadores, um assume a função do outro e vice-versa. E se houver algum problema de conexão em relação aí aos palestrantes, a gente pede um pouquinho de paciência a todos, às vezes em alguns minutinhos a conexão se restabelece, se não fazemos a tentativa, né, utilizando apenas o áudio, sem o vídeo, né, mas esperamos que tudo corra bem, né. Pedimos para que todos, ao ingressarem na sessão, né, desliguem os seus microfones, especialmente enquanto os palestrantes estiverem falando, né, e se houver alguma interferência sonora, porque às vezes alguém entra, né, e esquece o microfone ligado, a gente pede ao nosso coordenador técnico, professor José do Espírito Santo, para silenciar o microfone, ok. Após as apresentações, nós vamos iniciar aí os blocos de perguntas, alternando perguntas feitas pelo chat e perguntas em viva voz. Então, na medida em que os palestrantes estiverem apresentando, vocês já podem ir enviando aí as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas considerações aí por meio do chat. Então, a participação pelo chat já estará aberta, né. Aqueles que forem fazer as perguntas aí, utilizando o microfone, eu peço a todos que sejam breves e objetivos aí nas suas falas, de forma que a gente possa permitir aí uma quantidade possível de pessoas a participarem das sessões, né. Após as falas aí dos palestrantes, que terão aí 25 minutos para as suas apresentações, nós faremos blocos de perguntas, alternando aí as perguntas pelo viva voz e as perguntas por meio do chat, ok. Bem, considerando a temática da mesa, né, cultura digital, suas tecnologias, ensino e aprendizagem da história, nós verificamos aí que o avanço do digital, na cultura ou quanto cultura, na economia, na educação, entre vários outros setores, tem nos suscitado muitas inquietações e, de modo geral, também nos suscita muitos desafios no que tange a docência e ao ensino de história, né. Então, muitas perguntas surgem, né, com essa proposta. Como lidar com essas tecnologias, com a multiplicidade de aparatos técnicos, tecnológicos, que avancem, valem as nossas vidas cotidianas? Como, mais especificamente, os professores de história podem lidar com esse desafio em sala de aula, em suas escolas? Quais as implicações, repercussões aí do digital, na pesquisa histórica, na teoria, na historiografia, enfim, pensar o digital, né, e sua relação com a história nos leva a refletir sobre toda uma gama de mudanças, algumas reais, outras potenciais, que rapidamente afetam aí e desafiam nossos referenciais epistemológicos, tensionam as nossas vivências, experiências profissionais, haja vista que as mudanças na nossa relação, há mudanças, né, muito efetivas, às vezes, na nossa relação com o tempo. Como exemplo, né, eu lembro aí, a todos aí, a angústia, né, de enviar uma mensagem no WhatsApp e esperar aquele, aqueles dois marcadoreszinhos ficarem azuis, né, para saber se o outro lado recebeu a pergunta. Isso, né, isso nos coloca uma temporalidade diferenciada, uma temporalidade que está mais intensa e cujas ferramentas, né, desse aparado tecnológico, aceleradamente se apropriam e instrumentalizam nossa cognição. Algumas dessas ferramentas são novas, mas certamente algumas dificuldades são bem antigas. e aí eu cito um pequeno exemplo. Em 2010, o historiador Carlo Ginzburg foi convidado para uma participação aí no evento, Módulo Fronteiras do Pensamento, e ele fez a seguinte pergunta. Será a internet democrática? E a resposta, é potencialmente democrática. E, a partir desse, da ênfase nesse potencialmente, vemos aí o atual contexto, né, da pandemia de Covid-19 e nos vemos de maneira, tanto abrupta até, na contingência de virtualizar aí o nosso trabalho, as nossas relações, e isso se coloca como um enorme desafio para o trabalho do historiador de agora em diante. Então, nós sabemos aí das potencialidades, divisamos algumas limitações, e essa é uma excelente oportunidade para trocarmos figurinho aí a respeito desse avanço digital. E, justamente, para dialogar sobre algumas dessas inquietações, nós temos aí a belíssima oportunidade de ouvir e conversar com algumas brilhantes especialistas nessa seara. Então, eu apresento a vocês a professora Marcela Albaini Faria da Costa, que é pós-doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em História pela UNRio, mestre em Educação, especialista em Tecnologias da Informação Aplicadas à Educação, graduada em História, e graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é assessora pedagógica na área de História, tendo sido professora da Educação Básica, docente substituta de Prática de Ensino e Didática de História na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e docente convidada do curso de Especialização Saberes e Práticas do SESPEB Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos módulos Debate Contemporâneos, Debate Contemporâneo sobre Mídia e Tecnologia. Foi bolsista a CAPES, do Programa de Iniciação à Docência, PIB de História, da Federal do Rio de Janeiro, durante a graduação, e bolsista a CAPES, do Programa Observatório da Educação, Obedu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante o mestrado. Tendo atuado como avaliadora do MEC, dos livros didáticos de história, no Programa Nacional do Livro Didático, NLD, 2015, 2016, 2017 e 2018. Pesquisa sobre Ensino de História, História Digital e Humanidades Digitais, sendo membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História, LEPER, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Laboratório em Rede de Humanidades Digitais, LARCULT, do IBICT. Autora do livro Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula, 2017, e coordenadora do projeto Bate-Papo sobre Ensino de História, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri. E teremos também a professora Alexia Págua Franco, professora adjunta da Faculdade de Educação, do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal de Uberlândia, em Gerais, docente nos cursos de Pedagogia, Modalidade Presencial à Distância e de Jornalismo, professora permanente do, Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Uberlândia, e orientadora de mestrado e doutorado da linha de pesquisa Saberes e Práticas Educativas. Professora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação, e orientadora de linhas de pesquisa, da linha de pesquisa Mídias, Educação e Comunicação. Professora do mestrado, profissional em Ensino de História, Prof. História da Universidade Federal de Uberlândia, e orientadora de pesquisa na linha, na linha Saberes Históricos no Espaço Escolar. É membro do GPEG, Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de História e Geografia, e do GTCOM, Grupo de Estudos e Pesquisa em Tecnologias, Comunicação e Educação. É coordenador do GT de Comunicação e Educação da Amped Regional Centro-Oeste, Associação Nacional de Pós-Graduação, Pesquisa em Educação. E coordenadora geral adjunta da Universidade Federal de Uberlândia, junto à UAB. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atuou 20 anos como professor de História da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na educação, com ênfase em Ensino de História e Educação à Distância. Desenvolvido, desenvolvendo pesquisas sobre Ensino de História, Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação, Mídias, Diversidade Cultural, Direitos Humanos, Livros de Dática, Artefatos Culturais e em suas interfaces. E como comentador aqui, né, o professor, também, né, o professor Astrogildo Fernandes da Silva Junior, graduado em História e em Pedagogia, especializado em História, mestre em Educação, doutor em Educação, professor do curso de História no Instituto de Ciências Humanas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, e atua no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, na linha Saberes e Práticas Educativas, Investigativas, que investiga temáticas relacionadas ao ensino de História, formação histórica, consciência histórica, juventude, identidades, formação de professores e educação no campo. Participa do grupo de pesquisa, grupo de pesquisa, formação, docentes, saberes e práticas de ensino de História e Geografia, da Universidade Federal de Uberlândia. E passo a palavra aí ao professor Astrogildo, para fazer a sua apresentação, na sequência, posteriormente, passarão-nos aí às palestrantes. Obrigado, Braz. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a organização do primeiro ciclo de debates do Prof. História, que, ao longo desses últimos dias, mais especificamente, em maio, nos possibilitou uma série de apresentações, de questões relacionadas ao ensino de História. Então, mesmo como pesquisador, dado do ensino de História já há algum tempo, foi extremamente relevante ver outras questões que abordam também a temática na pesquisa na área do ensino de História. Agradecer o convite por mediar essa mesa, e junto com o professor Braz, ter a honra de estar junto com a minha amiga Alexia, conhecer a professora Marcela, então, agradecer a Alexia, em especial, que me convidou para fazer parte desse debate. E, para falar um pouquinho da temática, eu optei, então, a narrar um pouco sobre a minha experiência, né, como professor de História, ao longo de 15 anos na educação básica, e aí, trabalhei oito anos no curso de História do Campus Pontal, atualmente estou no curso de Pedagogia da Faced, no Campus Juverlândia. Tive a oportunidade aí de ser professor de estágio, curricular supervisionado, e coordenador do PIBID, do Residência Pedagógica, e essa experiência, ao longo dessas experiências, é possível afirmar que existe uma uma dicotomia entre a cultura dos estudantes, acho que ela é pouco considerada, no processo de ensino e aprendizagem em História. Então, eu penso que, assim como a cultura em geral e a cultura digital, ainda é pouco explorada no processo de ensinar e aprender História, né, e fica aí meio que uma dicotomia, cultura do estudante e cultura escolar. Agora, entre os anos 2013 e 2016, eu tive uma oportunidade muito bacana, que foi de desenvolver um projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG, CAPS e CNPq, que tinha como objeto a educação básica. Então, um projeto desenvolvido ao longo de três anos, e nele eu procurei, nós procuramos avaliar o potencial das diferentes fontes e linguagens da cultura contemporânea no processo de ensinar e aprender História. Então, esse projeto e a minha experiência, ela nos leva a algumas questões, alguns questionamentos, né, então, assim, o primeiro deles é que eu defendo que a escola, ela se, ela é uma instituição, que ela não é uma instituição ultrapassada, né, como alguns questionam em função das tecnologias. questionar também a ideia de que a tecnologia é inevitavelmente empoderadora para os jovens, ou o fato de que ela promove automaticamente estilos mais espontâneos e informais de aprendizagem. Nesse sentido, o que eu insisto é em negar a oposição entre cultura da escola e a cultura dos estudantes. isso é essencial a fazer essa, negar essa oposição, né, defendo que a escola deve ser um lugar de negociação, de lutas, de concepções concorrentes e de conhecimento e de valor cultural. Que a escola pode desempenhar um papel proativo ao apresentar tanto perspectivas críticas quanto oportunidades de participação em relação às novas mídias. Então, a minha defesa, mesmo diante da precariedade da escola pública que eu observo ao longo desses anos da minha experiência, é que é possível, né, minar esse espaço e trazer outras possibilidades. e, nesse sentido, eu defendo que as tecnologias digitais na escola, ela precisa avançar na discussão do letramento digital. O que que prevalece? Na minha experiência, observando os observatórios, os laboratórios de informática, né, sucateados da escola, é que reforça-se mais a dimensão tecnológica do que a dimensão do conhecimento, né, então, foca-se mais na questão de ensinar o aluno a usar o computador, localizar o material, buscar outros sites, e eu discuto, né, e defendo que, como qualquer outra fonte de linguagem, essas tecnologias, é preciso que os estudantes sejam capazes de avaliar, de usar a informação de forma crítica, transformando, assim, em conhecimento. É necessário fazer perguntas sobre as fontes dessa informação, os interesses de seus produtores, as formas como representa o mundo, compreender como esse desenvolvimento tecnológico estão relacionados com as forças sociais, políticas e econômicas mais amplas. Em suma, para encerrar e passar a palavra para a Alexia, né, para ouvir, aprender um pouco, precisamos parar de pensar em termos tecnológicos e começar a ter uma ideia de novas, ideias novas sobre aprendizagem, comunicação e cultura. Então, é dessa forma que, por enquanto, eu vejo a cultura, os desafios para essa cultura digital. Obrigado. com você, Alexia. Boa noite a todas e todos aqui, presentes aqui, né, presentes à distância, mas estamos juntos aqui no ciberespaço, e eu quero também começar fazendo meus agradecimentos, né, agradecimento para a professora Mara, a Regina do Nascimento, que é a coordenadora do próprio História aqui da Universidade Federal de Berlândia, e faz parte da comissão organizadora desse ciclo de debates, e aí, né, por extensão, eu parabenizo a toda a comissão por essa ideia e organização, né, que acredito que seja uma experiência criada a partir das urgências, né, do momento que a gente vive de pandemia, mas acho que a gente pode pensar em adotar isso como algo do próprio História, porque por ser em rede, né, ele nos possibilita estar em rede por aqui, né, esse contato entre professores de diferentes universidades do próprio História e entre diferentes também estudantes do próprio História. Então, eu acho que é uma ideia que a gente pode levar adiante para além do atual momento, e aí eu parabenizo a comissão por ter ousado iniciar, né, essa experiência. Agradeço ao professor Marcos Bonfim pelo convite para participar dessa mesa, e especialmente a Marcela, que está aqui comigo, né, que a gente tem feito parcerias muito profícuas desde 2018 para a gente estar pensando nessas questões, né, então, assim, tem sido uma parceria muito importante porque a gente tem aprendido muito juntas, né, e produzido juntas também. Então, isso é muito bom. Para começar, então, a minha fala, e eu vou até aqui controlar o meu tempo porque eu gosto muito de falar, né, mas eu acho que aqui é um espaço também de debate, né, então eu vou falar coisas, algumas questões básicas, mas vou deixar para a gente discutir mais na hora do debate, a partir das questões que vocês levantarem, né, mas, como historiadora, né, eu começo aqui a minha fala deixando claro, né, de onde eu falo, né, de que lugar, de que tempo eu falo, né, então, a minha fala aqui hoje, ela carrega, né, as marcas das minhas atividades docentes e de pesquisa desde os anos 90, né, desde o início dos anos 90. São marcas que começaram com 20 anos de docência na educação básica, né, ensinando história para crianças e jovens de 9 a 15 anos, e durante a qual eu fiz tudo a minha formação acadêmica, né, meu mestrado, meu doutorado, tendo o privilégio de ser liberada por trabalhar numa escola, num colégio de aplicação, né, que é a Ezeba aqui da universidade. É um privilégio que eu defendo desde lá e continuo defendendo que deve ser ampliado, né, para todos os docentes de todas as áreas. E, depois, a partir de 2012, eu fiz um novo concurso público e, apesar de na mesma universidade, né, passei da carreira de educação básica para a carreira de ensino superior e hoje eu atuo na faculdade de educação. E essa atuação aí de 8 anos também já deixou muitas marcas, né, nos meus saberes e práticas e, especialmente, porque na FACED eu ouso, né, eu falo que é um desafio muito grande, fazer a interseção das áreas de comunicação, educação e tecnologia, tendo sempre como pano de fundo disso o ensino de história, que eu realmente não abro mão de ser, né, o meu foco principal. Então, as questões que eu vou trazer aqui sobre educação, cultura digital, tecnologia digital, elas também trazem o que eu tenho conversado com os meus alunos da graduação, com as minhas orientandas, os meus orientandos, tá, na graduação no curso de jornalismo e de pedagogia, no curso de jornalismo eu ministro a disciplina de tecnologias contemporâneas de comunicação e educação e na pedagogia eu ministro a disciplina de metodologia do ensino de história para professoras que vão atuar na educação infantil e nos anos iniciais. e também, né, nos diálogos que eu tenho estabelecido no Prof. História, no programa de graduação e de pós-graduação em educação e no programa de pós-graduação de comunicação e educação em tecnologia. Então, eu estou hoje, né, em vários lugares que me permitem discutir muito essa relação, essa articulação entre educação escolar, comunicação, tecnologia e ensino de história, né, então, assim, isso tem me feito aprender muito e, né, e também tem me trazido vários desafios, tanto na docência quanto na tecnologia. Também quero ressaltar aqui dois campos de diálogo muito importantes para mim. Um é a Associação Brasileira de Ensino de História, né, que até convido todos a entrarem no site, procurem a IAB e façam a sua inscrição. A associação para se manter e se fortalecer precisa muito da contribuição de cada um de nós, né, e eu acho que o ensino de história precisa de uma associação própria que é em diálogo com a Ampu, é claro, mas eu acredito muito que a gente precise de uma associação própria por todos os enfrentamentos que a gente tem tido aí, né, durante os últimos anos, principalmente. Então, convido todos a se filiarem à Bé, né, basta, depois, se precisar, eu procuro aqui, eu vou marcar aqui para não esquecer, depois eu coloco no chat o link. Se Marcela achar aí, por favor, coloca para nós no chat. E também, o que eu vou dizer aqui é muito marcado também pelos diálogos que eu tenho tido no grupo de trabalho 16 da Amped, que é o grupo de trabalho de educação e comunicação, especialmente da região centro-oeste. A gente tem formado uma equipe bastante forte, né, para realmente pensar as questões da tecnologia, da cultura digital e da educação, e temos sido extremamente demandadas, né, no atual contexto aí de pandemia, onde as coisas têm acontecido muito relacionadas ao uso das tecnologias digitais, né. Bom, então, né, depois desse enorme preâmbulo aí, né, a gente sempre quando vai falar da gente empolga, porque eu acho que a gente começa a pensar na nossa identidade, né, vou falar, então eu vou apresentar aqui qual que vai ser o meu recorte. Eu e Marcela, a gente conversou antes, a gente pensou um pouco como dividir as nossas falas, então, eu vou ficar com, nós temos duas questões delineadoras desse debate. Uma é a presença da cultura digital no pensamento histórico, linguagens, narrativas, modos de pensar e socializar, e a outra é a questão da cultura digital, suas tecnologias e o ensino de história, novas possibilidades de relação com a temporalidade. Eu vou me deter mais no primeiro, na primeira questão delineadora desse debate, tá, que é a presença da cultura digital no pensamento histórico, e vou além, vou também, né, incluir na questão da cultura escolar, tá, e depois a Marcela vai discutir mais a questão dessa cultura digital, das suas tecnologias no ensino de história, tá, abordando aí a questão das temporalidades. E aí, né, para abordar essa questão 1, eu vou trabalhar, se eu tiver tempo, se não tiver, eu deixo para depois, o que faltar, o tempo na cultura digital, as concepções de cultura digital, a cultura digital e a escola no século XXI, e a cultura digital e a didática da história, tá, que envolve o saber histórico escolar, tá, então eu vou tentar abordar aí esses quatro tópicos. Por que que eu escolhi começar da questão do tempo, né, porque é o nosso objeto central de estudo, né, nós, historiadores e professores de história, mas também porque quando eu estava organizando a minha fala para hoje, é que eu me dei conta de que hoje é feriado, né, e que na verdade a gente tem vivido um tempo aonde a gente perdeu essas marcações temporais cronológicas, né, a gente tem meio que misturado muito os nossos tempos de trabalho, os nossos tempos de casa, de família, né, e isso, essa questão da gente perder, né, os limites entre os tempos do trabalho, os tempos da família, os tempos do lazer, o feriado, o final de semana, e os dias de trabalho e do mais, isso é uma experiência muito própria da temporal da cultura digital, né, vocês vão ver que eu vou usar muito o Castel aqui, é um autor que me ajuda muito a pensar na cultura digital, né, e o Castel, o Castel, no livro A Sociedade em Rede, ele usa, ele denomina esse tempo tão próprio da cultura, do que ele chama de sociedade informacional, né, e que envolve essa cultura digital, que ele chama de cultura da virtualidade real, ele chama esse tempo que a gente vive hoje de tempo atemporal, não é um tempo que existe sozinho, ele coexiste com o tempo biológico, com o tempo da natureza, com o tempo do relógio, mas eu acho que a gente está vivendo, e essa nossa experiência aqui hoje mostra isso, a gente está vivendo, né, e é cada vez mais, essa questão do tempo atemporal, que para ele é uma tentativa nossa, da humanidade, de aniquilar o tempo, na corrida de aproveitar cada segundo de nossa vida, então, para isso, né, a gente desfaz, né, os limites temporais, a gente tenta se tornar multitarefas, né, então, a gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, eu estava aqui vendo o início da nossa reunião aqui online, e eu vi que tinha pessoas que ao mesmo tempo que estavam aqui ouvindo, esperando para iniciar o nosso debate, tinha gente que estava preparando o seu lanche, né, tinha gente que estava se organizando com outras coisas, então, é isso, né, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, e, querendo ou não, as tecnologias digitais nos permitem isso, né, nos permitem estar em diferentes tempos e espaço, e isso com certeza impacta na nossa maneira de viver, na nossa relação com a natureza e na nossa relação com as outras pessoas que conosco convivem, né, não só no mesmo espaço, mas em outros espaços, que é outra característica, né, da cultura digital, é essa questão do espaço de fluxo, né, e que, então, a gente pode estar junto, mesmo estando distante, como está acontecendo agora. e aí a gente viu, eu fiz uma live esses dias para trás sobre a questão do ensino remoto ou não na educação superior, né, e eu disse que a gente está vivendo um tempo, contraditoriamente, que o COVID-19 está nos pedindo para desacelerar, né, então, a gente está vivendo num período, num momento, em que, na verdade, o pedido é, opa, vamos desacelerar um pouco, vamos desconectar um pouco, vamos, né, parar de querer estar em vários lugares ao mesmo tempo, tempo, a natureza até tem agradecido isso, né, ela tem se recuperado em vários, em várias, em várias regiões aí, mas, ao mesmo tempo, a gente está resistindo a esse desacelerar através das tecnologias digitais, né, e aí, isso também tem se tornado, também tem estado em contato direto com professores, professoras, professoras de educação básica, através de um curso que eu tenho coordenado sobre o direito à educação em tempos do COVID-19 e as questões, os limites, né, do ensino remoto, e uma das grandes problemáticas que os professores têm levantado, é aqui em Minas Gerais e Uberlândia, a experiência do ensino remoto na educação básica começou há uns 15 dias, é realmente como que eles perderam o controle do tempo deles, hoje, alunos, gestores, família, demandam eles a todo tempo, através da tecnologia digital, e aí, realmente, eles não, a dificuldade das professoras e professores organizarem, colocarem limites nas atividades docentes, e isso gera, inclusive, questões trabalhistas, que a gente precisa, acredito, se organizar para pensar nelas e para fazer reivindicações, né, a gente tem no campo jurídico um termo que chama risco de dano de vida, e já em muitas empresas que utilizam o home office, essa tem sido uma questão trabalhista levantada por muitos funcionários, então, acho que isso está chegando para nós agora, apesar de que essa mistura entre tempo de casa e tempo de escola sempre foi bastante presente na na experiência profissional de professores e professoras, mas ela tem se intensificado, então, eu quis começar daqui, porque eu acho que a gente está hoje, agora, nesse momento, experimentando essa questão do tempo atemporal, que traz várias questões, né, para nós pensarmos os nossos saberes e práticas docentes, que eu levantei algumas aqui. E aí, depois disso, né, eu quero fazer uma discussão mais geral da concepção de cultura digital, tá? Se a gente pega os trabalhos que, de várias áreas que trabalham com a cultura digital, a gente percebe que o Levi, o Pierre Levi, né, que também é um historiador, né, é uma grande referência, tá? A grande referência, e não pode deixar de ser realmente, né, nos anos 90, quando essa cultura digital aí estava começando a se formar, se constituir, ele nos ajudou muito a pensar nela. Só que também hoje, né, passado aí, quase 30 anos, mais ou menos, né, dos escritos dele que a gente mais lê, porque ele tem continuado a produzir, mas a gente consome, né, e se apropria principalmente dos escritos dele dos anos, dos anos 90, ele, hoje a gente percebe que a visão que ele tinha de internet é uma visão muito utópica e que hoje os críticos, né, e os estudiosos da cultura digital chamam de uma utopia liberal. Por quê? Porque o Levi, no livro Cibercultura, ele fala explicitamente que a internet é o local de concretização do ideal de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Então, ele explicitamente se coloca nesse lugar, né, e ele fala que isso acontece por meio da construção de um universal sem totalidade, né, que é isso, a gente, então, hoje consegue viver num universal aonde não tem uma cultura hegemônica, pra ele, né, onde não tem uma cultura hegemônica, mas que existe, né, várias culturas aí podendo dialogar por meio, né, das tecnologias digitais. E aí ele cria o metáfora, a metáfora, né, do ciberespaço como um dilúvio informacional que forma um oceano agitado. E nessa metáfora, que tá logo no início do livro da Cibercultura, ele fala que a gente pode ver várias naus navegando na superfície, né, elas estão à deriva na superfície das águas, transportando diversos saberes, práticas e crenças. Só que aí, né, já também nos anos 90, o Castel nos ajuda a pensar de uma maneira mais, menos romantizada sobre a cultura digital, né, e hoje, a partir dos anos 2010, pesquisadores do que tem sido chamado de capitalismo de dados, ou capitalismo de vigilância, também tem nos ajudado a problematizar essa concepção de cibercultura do Ledi, tá, que, claro, é uma concepção datada, e a, então, a gente também, eu estou falando, a gente não pode colocá-lo de lado, mas a gente tem que fazer uma leitura crítica dele para pensar, né, como dialogar cultura escolar e cultura digital. O Castel, né, já nos anos 2000, no livro da Galáxia da Internet, ele já também concordava que a internet tem a potencialidade de ser uma ágora pública, ele utiliza esse termo, né, por essa possibilidade de todos se manifestarem, de todos interagirem, pela questão da produção colaborativa, horizontal, da interação de todos os emissores, mas ele já traz a questão de que isso não acontece, que essa potencialidade não é efetivada com a igualdade, fraternidade, liberdade que o Levi acreditava que aconteceria, né, a gente vê isso hoje muito claro através das fake news, através dos discursos de ódio, né, através de uma coisa que a pandemia tem deixado muito em evidência, que é a exclusão digital, né, de muitos dos nossos alunos e alunas e também de muitas professores e professores. Exclusão digital por conta de equipamentos que não tem bons processadores, que não tem boa memória, de planos de internet que não permitem um fluxo de qualidade de dados, né, e isso dificulta, então, o acesso aos saberes, inclusive a produção e divulgação, e postagem de saberes na internet, né. O Castel, nesse livro Sociedade em Redes, que é do final do século, do final do século XX, né, de 1999, ele fala que existe uma estratificação social entre usuários, que são os usuários interagentes e aqueles que são receptores da interação, tá, então, não existe essa democracia, essa igualdade, essa horizontalidade tão perfeita como o Castel via, como o Levi via, mas isso é algo, né, que a gente tem que lutar por ele, tá, e o capitalismo de dados, ele vem dizer, né, aí já com produções dos últimos anos, né, pegando a metáfora ali do, do Levi, na verdade é isso, existe um oceano de informação, mas um oceano onde as arcas, né, de Noé, que é a metáfora que o Levi usa, elas não estão todas navegando na superfície, tem algumas que estão muito submersas, né, e a gente pode perceber isso por meio do estudo sobre a dinâmica dos algoritmos, dos algoritmos, tá, que hoje são controlados pela, por um pool, né, de empresas de tecnologia, que os pensadores, os pesquisadores têm chamado de GAFAM, né, que envolve o Google, a Amazon, Facebook, a Apple e a Microsoft. essas cinco empresas, elas têm monopolizado a rede mundial de computadores e aí elas têm controlado, né, os algoritmos e isso controla os, o que que, as naus, as naus, as arcas que a gente consegue acessar via internet, tá, e aí, né, inclusive eu vou trazer aqui um termo que eu fui apresentado a ele recentemente, por uma orientando a mim, a Tácita, que encontrou esse material, que é o termo do racismo algoritmo, tá, que é isso, né, o algoritmo, ele faz uma seleção e essa seleção, de acordo com a pesquisa, que depois eu posto aqui pra vocês, é uma seleção que envolve, né, que envolve uma seleção, racismo, tá, porque ela privilegia algumas etnias em detrimento de outras, e os algoritmos, inclusive, leem algumas imagens, né, de negros de maneira extremamente racista, tá, pois eu trago essa questão pra vocês. E, como o tempo de pandemia tem fortalecido, né, esse monopólio, vídeo aqui nós, nos reunindo via Google Meets, né, com certeza, é uma ferramenta que facilita muito pra nós, traz grandes facilidades em termos imediatos, mas a gente precisa começar a problematizar dos impactos, né, a médio e longo prazo dessa opção, e precisamos buscar outras opções, como defende muito, né, o pesquisador Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia, e essas outras opções seriam utilizar ferramentas de códigos abertos, e que é um grande desafio pra nós, que não somos na área da tecnologia, pois a gente utiliza aí... Senhora Alex, é cinco minutos. Certo, certinho. Pois a gente utiliza essas tecnologias, essas ferramentas são mais instáveis, elas têm plataformas menos amigáveis, então a gente tem que dominar um pouco mais, né, e a partir daí, né, então a partir, então vocês veem que falar de cultura digital não envolve só uma concepção, e quanto então a gente pensa a relação entre cultura digital e cultura escolar, a gente tem, inclusive, que se posicionar em relação a essas concepções pra gente até pensar como que a gente vai incluir essa cultura digital na escola, né, e aí eu gosto muito da fala de um outro pesquisador chamado Mark Silva, um sociólogo, que num texto que ele fala sobre a infoexclusão, que ele fala que a internet, que a gente está vivendo a passagem do sonho da internet para a melancolia, que é mais ou menos essa síntese que eu fiz entre a visão do Levi e a visão do capitalismo de dados, tá, e que o nosso papel como educadores, e aí ele não está falando só sobre professores de história, mas a gente pode se colocar aqui, é contribuir para que jovens nativos digitais, então a gente fala assim, ah, mas os jovens são nativos digitais, eles sabem bem lidar com isso, muitas pesquisas têm mostrado que eles sabem bem lidar com isso em termos operacionais, realmente, né, eu falo muito para os meus alunos de jornalismo, que são nativos digitais já, e são bastante incluídos digitalmente, que eu não vou, quando eu trabalho com eles tecnologia de comunicação, eu não tenho a pretensão de trabalhar como utilizar tecnologia e ferramentas digitais, mas eu tenho a intenção de ajudá-los a pensar as práticas culturais que envolvem o uso dessas ferramentas, tá, por quê? Porque as pessoas têm mostrado que, apesar de deter, né, essa competência operacional, a dimensão de criticidade em relação a essas ferramentas e de inserção dessas ferramentas nessa cultura digital, ela precisa ser muito trabalhada com esses jovens, no nosso caso, né, de professores de história, para pensar a disputa das narrativas históricas e negacionistas, né, que circulam pela internet, tá, levando-os a se posicionar. Então, eu defendo que o nosso papel enquanto professores de história é muito mais fazer com nossos alunos a análise dessas narrativas digitais que circulam aí do que incentivar o uso da tecnologia em si. Não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, mas que esse uso da tecnologia em si precisa vir permeado, né, por uma análise do que que essa tecnologia, de qual cultura, de em qual cultura que essa tecnologia está inserida. Bom, como eu disse para vocês, eu disse aqui, na verdade, o pressuposto central que eu acho que a gente precisa pensar para quem está pesquisando aí a cultura digital e pensando nessa relação entre cultura digital e cultura escolar e depois a gente pode conversar mais de outras questões que eu ia trazer aqui, mas eu já desconfiava que não ia dar tempo, que é a questão de autores que falam de qual que então deve ser o lugar da escola no trabalho com essa cultura digital. E aí, a gente pode usar as contribuições de autores como o Sertor, a Sibilha, o Nelson Preto e o Marco Silva que eu disse anteriormente, tá? E como é que esse trabalho tem muito a ver com a concepção de didática da história, né, que já dizia isso em relação às tecnologias eletrônicas, a televisão, do rádio, e a gente pode também fazer articulação com essa tecnologia digital, tá? Então, e também, aí eu discutiria propostas bastante interessantes, né, de como eles pensam que a gente pode, através, né, de uma formação escolar, e no nosso caso, uma formação histórica, né, baseada aí também na ciência da história, ocupar essa internet para tentar transformá-la nesse espaço de democracia e de ágora pública, que ela tem potencial de ser, mas não é porque eu domino a tecnologia que ela vai ser, né, então seria nesse sentido, né, que eu, essa é a minha concepção básica e aquilo que eu acho tem que permear as pesquisas e as práticas com cultura digital na escola, a Marcela vai continuar a conversa e depois a gente pode debater mais, tá ok? Tá ok não, gente, desculpa, esse vício eu preciso perdê-lo, tá? Então vamos lá, passando para a Marcela agora. Obrigada, Alexia, boa noite para todos e todas, sempre também gosto de começar agradecendo muito pela oportunidade, acredito que todos esses debates são formas de encontro, são formas de questionamento, são formas da gente poder ir desenvolvendo cada vez mais e melhor o nosso ofício aqui de pesquisadores, pesquisadoras, professores e professores, certo? Bom, também quero agradecer a organização do evento pela, por essa, né, oportunidade, acredito que o, que o evento esteja tendo, não, acredito, não, tenho certeza, na verdade, que o evento está tendo um alcance muito bom, pelo que tem conversado com alguns colegas, enfim, então, que a gente use esse momento aqui, sobretudo, para reforçar esse espaço, né, dessa valorização do ofício do professor, ainda mais considerando todo o panorama político que a gente está vivendo no nosso país. É, gostaria de ressaltar, pessoal, eu deixei aqui no chat um link que é de um programa chamado Mentimeter, mente.com, está aqui no chat para vocês, e que lá tem uma pergunta, como o ensino de história se relaciona com a cultura digital? É uma forma da gente tentar ouvir, conversar com vocês, além do chat, depois nas perguntas, mas da gente colocar a nossa opinião, né, na experiência de vocês, montando aula, quem está aí vivenciando esse desafio das videoaulas também, no período de pandemia, não tem uma pergunta, não tem uma resposta única, não tem certo nem errado, mas é uma forma da gente interagir, porque em algum momento da minha fala, eu gostaria de recorrer às respostas de vocês, certo? Se alguém tiver dificuldade de acessar a plataforma, pode avisar aqui, que eu vou tentando ajudar na medida do possível. Bom, para a minha fala de hoje, para esse encontro, é ressaltar que da onde a gente está partindo, né, Alex, você já apresentou um pouco a nossa parceria, e a gente tem dialogado bastante através de coordenação de eventos, de produção de textos, e o meu lugar de fala é justamente pensar essa interface entre o ensino de história e a chamada história digital, né, o que que é essa história digital, o que não é essa história digital, e melhor dizendo, né, eu gosto muito daquela ideia do Milton Santos no livro Por Uma Outra Globalização, a globalização como ela é, a globalização como nos fazem crer, e a globalização como ela pode ser. Eu acho que esse é um pensamento bem interessante para a gente pensar também essa história digital, né, porque sabemos que é algo incipiente, é algo que está começando aí no nosso país, já temos alguns pesquisadores, e eu acho que o Prof. História tem uma contribuição muito grande nesse sentido, com pesquisas de qualidade, certo? Então, vários sub-temas aparecem nessa discussão, a gente poderia trabalhar aqui sobre cultura digital, direitos humanos, cultura digital, ensino de história e o aspecto da diversidade, da valorização da diferença, a gente poderia falar sobre o currículo acadêmico, né, de formação dos licenciados, as formações continuadas, o desafio que a gente enfrenta, né, nas formações continuadas, quando fala de tecnologia, enfim, a gente tem diversas possibilidades de análise, mas, para o encontro de hoje, eu queria aproveitar esse momento para falar de algumas experiências, tanto na formação de professores, como na educação básica, nas aulas de história na educação básica. É muito importante, quando a gente trabalha sobre cultura digital, compreender que essa chamada história digital, ela não é apenas a história que está na internet, que está disponível na internet, até porque nós sabemos a qualidade, né, primeiro o que que é informação, o que que é conhecimento, e a qualidade dessas informações daria um debate à parte, né, a confiabilidade ou não dessas informações que circulam na rede. Então, a história digital, ela é considerada, né, aquela que é produzida, divulgada e interpretada a partir dos métodos e das ferramentas digitais. Estou usando, me apropriando aqui, de uma definição trazida pela professora Anitta Luquezzi, que é referência na área também de estudo, de pesquisa em história digital, historiografia digital, certo? Muito importante nesse debate, e tenho falado isso diversas vezes, é a gente trabalhar a noção de coletivo, falar de cultura digital, aprendizagem, né, o ensino, aprendizagem da história, é valorizar a noção de coletivo, de colaboração, de troca, do compartilhar, né, e aí eu gosto muito, tomo a licença aqui, do professor Newton Pereira, né, da URGS, tenho usado muito um pequeno texto que ele escreveu sobre o amor nas aulas de história, porque eu acho que falar de amor, de afeto, é primordial também nesse debate das humanidades digitais e da história digital, né, então tenho procurado alguns embasamentos teóricos para trazer essa discussão na história digital. Bom, considero, além dessa noção de troca, de compartilhamento, de humanidade, trabalhar com a história digital é estar disposto a experimentar, a usar, a criar junto. A ideia que a professora Edméia Santos, professora da UERJ, trabalha da co-criação, dessa criação coletiva. Então, eu considero, como professora, né, da educação básica e também na formação dos professores, educação superior, que a sala de aula, eu acho que ainda é, acho não, tenho certeza, tem horas que a gente tem que ter coragem para afirmar, que a sala de aula é esse grande laboratório, esse grande espaço de experimentação. E aí, poderia citar, acho que depois, de repente, no debate, com mais calma, com mais tempo, algumas experiências, dentre as quais eu destacaria uma experiência especificamente com gamificação, que é uma metodologia ativa que eu desenvolvi junto com uma turma do sexto ano, né, e o quanto que, ao criar, junto com essa turma, né, esses sujeitos posicionados como alunos e alunas da educação básica, quantas experiências, quantas análises críticas a gente foi capaz de construir juntos. Então, enfim, isso aí, depois também no debate, a gente pode aprofundar. Algumas experiências também na formação de professores, como, por exemplo, criação de linhas de tempo interativa, quando eu tive a oportunidade de dar aula na UFRJ, na disciplina de prática de ensino de história, didática especial de história, e eu fui criando, junto com licenciando, os materiais didáticos, optamos por trabalhar com a história do Rio de Janeiro, e a gente foi desenvolvendo essas linhas de tempo interativas. Então, acho que, ao experimentar, ao botar a mão na massa, né, ao praticar, como alguns autores falam, a gente vai conseguindo perceber alguns embates, algumas, ou talvez muitas, contradições no uso dessa tecnologia. Por exemplo, né, que contradições seriam essas. Vou dar um exemplo nessa experiência com linhas de tempo interativa. Percebi que a maioria, se não todas as plataformas que a gente foi levantando para fazer isso, elas exigiam que a gente datasse, né, colocasse o evento, o dia, o mês e o ano. Sabemos, como professores de história, que nem todos os eventos a gente consegue ter essa precisão temporal, cronológica. Então, são plataformas que a gente precisa discutir, acho que a professora Alexia pontuou isso, quando a gente trabalha, né, nas pesquisas de vocês no Prof. História, vários colegas que pensaram sobre um canal no YouTube. É preciso discutir sobre o YouTube, não apenas usar, pensar aquilo como estratégia metodológica, mas discutir, né, a quem aquilo está, quais são os interesses por trás, essa questão da informação, da segurança da informação. Então, discutir as plataformas em si é um aspecto extremamente necessário. também poderia, enfim, citar outros exemplos, eu diria bem mais recentemente, agora à frente da coordenação do projeto chamado Bate-Papo sobre Ensino de História, junto com a professora Vitória Fonseca, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. É uma experiência de lives, a gente está brincando que a gente vive aí na era das lives, a gente abre uma geladeira, tem uma live, mas de usar esse momento agora de pandemia, de isolamento em prol da difusão, da divulgação das nossas pesquisas no Ensino de História. Então, inclusive, fica o convite para quem quiser participar, a gente tem feito as transmissões sempre às terças e quintas, de seis e meia às sete e meia, com professores da Educação Básica, com colegas que também estão aí já no campo há bastante tempo, enfim, então, é uma possibilidade de usar o digital a favor do que a gente quer, que é a pesquisa, que é o ensino de uma forma crítica. Falando nisso, as contradições e usos, as dificuldades de uso da tecnologia, uma pergunta que sempre aparece, como trabalhar com a tecnologia em realidades que eu não tenho isso à disposição? Essa pergunta é uma pergunta clássica, e aí eu tentei perseguir no bom sentido na tese do doutorado recentemente defendida na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, com orientação da professora Keila, Keila Grimber, o que eu estou tentando traduzir pela expressão historiografia escolar digital. Isso não é uma expressão nova, tem muitos autores do campo do ensino de história trabalhando com a especificidade dessa historiografia escolar, professora Carmen Tereza Gabriel, professora Ana Maria Monteiro, entre diversas outras referências, mas eu vim tentar pensar, venho tentando avançar o pensamento, as reflexões, do que seria essa historiografia escolar digital. Então, é o uso da lógica da tecnologia, ainda que eu esteja inserida numa realidade que eu não tenha essa tecnologia à minha disposição, que é o que acontece em grande parte das nossas escolas. Obviamente, não podemos generalizar, temos realidades diferentes, às vezes, no mesmo bairro, mundos, quem trabalha na rede pública, na rede privada, já deve ter, aliás, com certeza, já experimentou essa diversidade na prática. Então, essa lógica da tecnologia, o que seria isso? Essa lógica, ela não existe por ela mesma, não é uma lógica, não é uma visão essencializada, mas são algumas características que eu acho que poderiam contribuir, como, por exemplo, a noção da simultaneidade. A professora Alexia falou sobre isso, a gente está aqui, estamos aqui reunidos, trabalhando, discutindo cultura digital, cada um na sua cidade, no seu estado, na sua residência. Então, essa noção de ubiquidade, de simultaneidade, da não linearidade, que como historiadores e historiadoras, nos desafia tanto, romper com essa perspectiva da linearidade. O que o digital me ajuda nesse sentido? É para deixar para o debate essa pergunta. Então, essa ideia de uma escrita da história escolar, diálogo com as tecnologias digitais, seria eu pensar numa aula, ou mesmo no meu fazer pesquisa, o que justifica o uso dessa plataforma, ou desse site, enfim, desse aplicativo, o que for, que eu não poderia fazer sem. Então, essa atividade que a gente está fazendo aqui, por exemplo, lá nesse programa, Mentimeter, não sei se vocês conhecem, se utilizam, acredito que alguns sim, outros talvez não, ela é uma plataforma interativa, eu poderia fazer isso aqui num quadro, na sala de aula. Então, não é a plataforma em si que traz nenhuma novidade, é o como a gente vai se apropriar disso, com qual objetivo, para quê, o que que justifica eu trabalhar com essa ou com aquela tecnologia, eu estou falando tecnologia, tecnologia digital, porque sabemos também que a tecnologia é um conceito amplo, mas o meu recorte é no digital, e que justifique então aquela, a minha, o meu planejamento, certo, de acordo com o meu objetivo pedagógico. Então, baseado na experiência na escola, baseado nessa experiência com a formação de professores, na tese de doutorado eu acabei abrindo muitas frentes, e naturalmente, quem está aí no processo de pesquisa, quando a gente quer falar de muita coisa, a gente acaba, às vezes, perdendo a profundidade, mas eu acho que isso também, abrir o leque é importante para que outras pessoas futuramente possam criticar, avançar, questionar, ampliar, ainda mais as suas ponderações e reflexões. Então, na tese de doutorado eu trabalhei com o que eu chamei de três esferas diferentes. A primeira seriam as políticas de currículo, e aí, obviamente, eu fiz uma seleção, trabalhei com os PCNs, fui lá na década de 90, tentar historicizar um pouco esse processo, com a tecnologia, que nos PCNs a gente não encontra a expressão digital, mas a gente vê uma clara referência à tecnologia. Então, lá na década de 90, como é que os PCNs abordavam, traziam-se esse aspecto tecnológico, fui também nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, já trabalhando ali com mais ou menos 2013, e mais recentemente as polêmicas envolvidas na base nacional comum curricular, a BMCC, que fixa a cultura digital como uma competência, a quinta competência. E aí, enfim, fui mapeando, onde a tecnologia, em que momento a tecnologia digital aparecia no documento. E aí, a gente tem a homologação da base, dezembro de 2017, depois a inserção do ensino médio, mais tarde, em 2018, e eu fui, na tese, eu não incorporo o ensino médio, porque, enfim, estava no momento de escrita que isso ainda não tinha acontecido, mas tento fazer esse mapeamento. A segunda esfera que eu trabalhei foi como, e aí eu acho que toca muito diretamente ao Prof. História aqui, como as produções de professores pesquisadores em ensino de história traziam, quais são os sentidos de cultura digital que esses professores, nós professores, fomos mobilizando. Então, fui avaliar ou analisar os simpósios de ensino de, perdão, os GTs de ensino de história do Simpósio Nacional 2013, 2015, 2017. Trabalhei também com as três últimas edições do Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e as três últimas edições dos Pesquisadores do Ensino de História, obviamente, explicando qual o objetivo de cada encontro desse. E, além dos eventos, porque eu acho que dão um panorama interessante sobre aquilo que está sendo produzido, eu fui nas dissertações do Prof. História. E aí, eu poderia dizer, obviamente, esses números, né, já foram crescendo, se atualizando em função das novas defesas, que a tecnologia nas dissertações do Prof. História apareceram de uma forma, apareceram bastante. E eu acho que essa é uma tendência. Então, trabalhos envolvendo a discussão de memes, de construção de museus virtuais, de trabalhar com canais do YouTube, construção de grupos de WhatsApp, e um apontamento muito importante, até para quem pretende seguir, né, trabalhar de alguma forma com essa história digital, com essa cultura digital nas suas pesquisas, é que os nossos, os produtos desenvolvidos realmente possam ter coerência e relação com as discussões teóricas que a gente faz. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Nós conseguimos facilmente identificar a perspectiva eurocêntrica, né, essa lógica linear, né, problemática, que o ensino de história já vem criticando há muito tempo, mas quando nós nos apropriamos de uma plataforma digital para a construção do produto, muitas vezes a gente acaba caindo naquilo que a gente critica. então esse é um cuidado que a gente precisa tomar, né, e aliás a trabalhar com essa história digital na prática demanda um diálogo com outras áreas de conhecimento, filosofia, comunicação, o próprio direito, a área jurídica, muito importante, né, os cuidados, são alunos menores de idade, como é que fica essa questão dos dados, né, para quem é isso que está sendo veiculado. Então, trabalhar com essa visão do multi, eu sou uma professora de história, mas eu preciso dialogar, seja com a comunicação, com a filosofia, com a área jurídica, enfim, é bem complexo mesmo, certo? E aí, fechando aqui para, nessas três esferas, as políticas de currículo, as produções de professores, pesquisadores do ensino de história, né, a partir dos eventos das dissertações do profe, eu fui também, aí é o que eu considero talvez o mais rico desse trabalho da tese, a voz dos estudantes, os estudantes da educação básica, trabalhei com quatro escolas na cidade do Rio de Janeiro, entre escolas federais, municipais, escolas da rede privada também, tentei ter ali uma diversidade, e fui tentar pensar pensar como estudantes do sexto e do nono ano, portanto, começando e fechando ali os anos finais do ensino fundamental, quais são os sentidos de tempo, né, quando eu falo de tecnologia, e é uma pergunta que eu tenho perseguida há muito tempo, né, brincando com a palavra, a tecnologia, ela muda a noção de tempo? A gente fala muito sobre isso, a muda, a gente vive no mundo acelerado, mas assim, o que que isso reflete, como isso reflete na aprendizagem da história? De que forma isso transforma ou não a forma como o meu aluno vai aprender a história, significar esse conhecimento? Então, eu fui nesse, no capítulo 13, no capítulo 4 da tese, que infelizmente ainda não está disponível no site da Unirio, mas para quem quiser, depois eu posso enviar o arquivo com a versão finalizada, a última versão, eu fui trabalhar com uma oficina pedagógica, que eu gosto muito desse formato de oficina, eu acho que ele nos ajuda, né, ao aluno construir, pensar, ter oportunidade de materializar alguma coisa, então, eu fui trabalhar com as histórias de vida, oficina, uma oficina que eu intitulei Representações do Tempo Histórias Narradas, e eu fui perguntando para eles, quais são os fatos marcantes da sua história? Nesse mesmo momento, a partir dos fatos que eles foram trazendo, o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, e no lugar, no local que você mora, ou que você estuda? Então, foi muito interessante, primeiro, compreender o que eles entendem por história, né, e aí, nos fatos marcantes, eu fui mapeando isso, né, a gente teve, por exemplo, a morte do Michael Jackson, que era algo que estava, que foi marcante, a época, os furacões, tsunamis, muitas, muitos desses eventos, aquilo que é marcado pela mídia, que era a época, considerando quando a pesquisa foi realizada, batido pela mídia, trazido pela mídia, poucos alunos fizeram um deslocamento, até porque eu tenho que considerar também a idade deles, eu parti das suas histórias de vida, para depois ampliar essa discussão, né, trabalhar a noção de simultaneidade, mas poucos alunos conseguiram, e aí foi muito legal na pesquisa, né, porque eu lembro da professora Keila que me orientou, é aquilo que os alunos são capazes de trazer, não aquilo que eu, como professora de história, idealizei, né, ah, eles têm que falar daquilo que a gente trabalhou na aula tal, então, é muito interessante o que que eles significaram como história, como fato marcante, e poucos fizeram, então, esse deslocamento mais distante, temporalmente, enfim, sobre isso também a gente no debate pode aprofundar, aqui acaba sendo muito rápido, mas eu acho que esse capítulo 3, esse capítulo 4, para a voz dos estudantes me ajudaram muito a avançar nessa questão da história digital, e eu pergunto por quê? Por que que eles me ajudaram? E eu acho... Marcela, cinco minutos. Perfeito, obrigada. Por que que eles, e aí eu valorizo, comecei falando da gente valorizar esse lugar da docência, e a gente valorizar a autoria discente, sejam os nossos alunos de licenciatura, sejam os nossos alunos, não sei se algum professor, algum colega que trabalha com os anos iniciais, quem tem experiência com inclusão, várias produções, várias riquezas, né, de trabalhos, de atividades, de propostas, que nós desenvolvemos em sala de aula com esses sujeitos, e essas produções nos ajudam muito a avançar nas nossas pesquisas. Então, eu vou justificar, né, por que que eu acho que essas produções me ajudam a avançar nesse debate da história digital? Porque eu convidei esses alunos, a gente trabalhou primeiro com o roteiro, né, eu lancei essas perguntas numa folha didática, devidamente organizada, e depois eu pedi no segundo momento, olha, se você tivesse que organizar esses acontecimentos, esses eventos, esses fatos marcantes, que produção você faria? Como você faria isso? E aí, no primeiro momento, a gente trabalhou com a primeira ida ao campo, né, que eu chamei de ida ao campo nas escolas, eu trabalhei somente com o suporte do papel. A netinha, folha, aquela folha maior, acho que é a 3, né, a maior, barbante, post-it colorido, lápis de cor. Quando eu voltei ao campo, no segundo momento, eu ampliei que eles pudessem fazer essas produções em plataformas digitais. E aí, nesse capítulo 4, na tese, eu vou analisar e confrontar isso. Produções feitas no papel, produções feitas usando alguma tecnologia digital. E a conclusão que eu chego é que, em primeiro lugar, volto a dizer, eu respeito a essas narrativas, tive narrativas que realmente me fizeram chorar, acho que não tem problema nenhum assumir isso aqui, isso é uma coisa que nos toca, que nos emociona, narrativas extremamente pesadas, né, sobre a violência no Rio de Janeiro, a banalização da morte, e eu tentei pensar a própria violência como um marco temporal, você detona uma noção de futuro na cabeça dessa criança, desse jovem, isso é muito grave, isso é muito sério. Então, a conclusão que eu chego é que eu encontro a lógica do digital no papel, o que eu quero dizer? Produções que trabalharam como se fossem feitas no papel, como se fossem várias janelas abertas ao mesmo tempo, e eles foram elencão desses eventos, e quando eu fui analisar as produções digitais, várias dessas produções eu não observei, por exemplo, o jogo do Minecraft, para quem conhece aquele jogo de blocos, então nesse jogo de blocos os alunos foram quando eu fiz uma viagem para Recife, que foi marcante, homenagem a Juliana que é nosso colega, e eu lembro bem dessa produção, ao trazer essa representação no jogo foi uma ilustração, mas eu não observei nenhum elemento específico, isso poderia ter sido feito no papel, portanto eu chego à conclusão que essa historiografia escolar digital que eu venho tentando desenvolver e amadurecer mais ainda essa ideia, não é o suporte que define e sim a forma como eu vou me apropriar, a conclusão que eu chego é que o digital ele é muito mais uma condição de pensamento que depende menos do suporte entregado e muito mais das práticas culturais que envolvem o uso dessa tecnologia, certo? Então pessoal, era mais ou menos por aí no debate, eu já estou vendo aqui alguns colegas que contribuíram lá na nossa interação aqui no Mentimeter e eu vou deixar para trazer então no debate para que eu não avance mais aqui no meu horário de, no meu momento de fala. É isso, muito obrigada. Ok, muito obrigada professora Alexia, muito obrigada professora Marcela e agora abrimos aqui os nossos blocos de perguntas aí o professor Astro Gildo Sim, começa a começar, né? Vamos passar o primeiro bloco aí das perguntas via chat. Ok, primeiro eu quero parabenizar, né, a Alexia e a e a Marcela pelas falas, assim, nos instigam muito a pensar sobre a temática e eu trago aqui a questão do João Júnior Silva que ele começa dizendo que é excelente a colocação e as ferramentas a colocação da professora Alexia quando ela fala que as ferramentas digitais tem que ser usadas com críticas e ressalvas e ele pergunta quais as possibilidades podem ser propostas para o uso dos celulares em sala de aula nas aulas de história? Ok? Ok. Marcos Bonfim parabenizou também a professora Alexia e pediu que você explorasse mais Alexia os possíveis efeitos para a docência dessa tensão entre nos mantermos próximos aos nossos alunos e alunas nesse contexto e os riscos da adesão às aulas remotas nesse tempo sem temporalidades. Mais uma terceira para a gente fechar o bloco, né, o João Júnior Silva questiona as tecnologias digitais nos levam a novas formas de narrativas históricas? Marcela, eu começo ou você começa? Pode ser você, porque eu vou descansar um pouquinho a voz aqui. Bom, então eu vou começar da questão do celular. Eu acho que a Marcela já disse um pouco sobre isso, né, quando ela disse que trabalhar as questões da cultura digital em que os nossos alunos estão imersos hoje, todos nós, não necessariamente significa utilizar um equipamento digital, né, porque a cultura digital envolve uma linguagem, uma maneira de pensar, uma temporalidade e trabalhar com a cultura digital, então, pode significar trabalhar essas questões e não necessariamente a tecnologia. mas claro que é importante a gente também, né, se apropriar dessas ferramentas em sala de aula quando possível, porque como a Marcela também falou da experiência dela e como o ensino remoto tem evidenciado, não é tranquilo, né, o uso dos equipamentos digitais, né, para desenvolver atividades escolares que requerem, né, maior navegação na internet, que requerem abrir um vídeo, fazer download de uma imagem, eu lembro que no início dessa discussão, se ensino remoto cabia ou não cabia, lá no grupo de coordenadores UAB, né, dos coordenadores da Universidade Aberta do Brasil, que é o órgão da CAPES, que é o programa da CAPES, né, que custeia os custos à distância das universidades públicas, eu lembro que uma das coordenadoras disse assim, num grupo que a gente tem, que é isso, gente, claro que é possível, né, todo aluno hoje tem um celular, não significa nada, né, os celulares hoje, de boa parte da população, de pelo menos, de pelo menos 40% da população, isso a gente tem pesquisas para quem tiver interesse, entrem aí num site, depois eu coloco também o link, que é o site do Comitê Gestor de Internet, mas mais especificamente do CETIC BR, que ele traz pesquisas anuais que ele faz de inclusão e exclusão digital no Brasil, ter um celular não significa ter uma boa conexão com a internet e, portanto, ter acesso às produções hipermediáticas, que é uma das especificidades da linguagem digital, né, são produções hipermediáticas que envolvem áudio, escrito, imagem, né, em movimento ou não, são poucos, 40% da população brasileira não tem um equipamento móvel, né, um dispositivo móvel que permita o download dessas, e até o acesso mesmo, o streaming, né, dessas hipermídias e também não tem um plano de internet que suporte isso. 40% consegue utilizar o celular para enviar e receber mensagens, né, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, né, qual o nosso público, né, eles têm esse dispositivo? Outra pergunta que a gente pode fazer, é interessante que as escolas públicas passem a ter alguns dispositivos móveis, como foi, por exemplo, o projeto um computador por aluno, né, na escola para os alunos usarem, né, e até levarem para casa para usarem com seus familiares, essa era a proposta maior da, da, do projeto Uca, né, e aí surgem várias questões, pelo menos estado de Goiás, aqui em Minas Gerais também algumas escolas, existe uma legislação que fala que o uso do celular na sala de aula só pode acontecer se for um uso pedagógico. Muitas professoras, por insegurança, por não dominarem essa tecnologia, por não conseguirem, né, pensar, isso eu estou falando a parte de pesquisas que a gente fez, tá, gente, não é nada achismo, não, assim, são pesquisas que a gente tem. Muitas professoras não usam e pegam essa legislação para dizer que por isso que elas não usam. Então, elas se apegam nessa legislação para falar não posso usar, né, eu faço muita pesquisação, meus orientandos também, como é difícil e polêmico permitir o acesso ao Wi-Fi da escola para os alunos, passar a senha do Wi-Fi da escola para os alunos. Surge um medo enorme de como é que as crianças vão navegar na internet, do que elas vão acessar. Surge a insegurança da fala da professora começar a sofrer uma concorrência do que está ali circulando naquele aparelho, né, celular, através da internet. E a internet da escola não dá conta. Normalmente, nas escolas públicas, a internet, quando 10 alunos acessam ela, a coisa já descamba e não funciona mais para essa questão de fazer download e upload. Só que assim, olha, então eu estou dizendo dos limites e do que a gente, então a gente precisa conhecer os nossos alunos, conhecer a escola para ver a viabilidade desse trabalho e pensar que trabalhar cultura digital não necessariamente precisa do trabalho com o equipamento em si. Aí eu vou, outra coisa importante colocar, é assim, ó, quem disse que os alunos querem usar celular na sala de aula? Quando eu comecei a minha, eu comecei a me aproximar da pesquisa das mídias nos anos 80 com televisão, né, nos anos 90 com televisão, internet ainda era para pouco no Brasil. E aí eu li muito sobre pesquisadores que falavam de uso da televisão na escola. E era muito isso, né, a escola didatizava o uso dos programas televisivos e os alunos tinham arrepio daqueles documentários, daquela coisa. Eles gostavam da televisão para o lazer, não necessariamente para fazer atividades escolares, tá? Então essa é outra questão. E aí eu vou também chegando na pergunta da questão da proximidade com os nossos alunos e o risco. para ensino remoto, mas aí eu também vou pensar para atividade presencial, né? Muitas vezes a gente usa a tecnologia em sala de aula e aí desde a televisão até hoje a internet, os aparelhos digitais, para nos aproximarmos daquilo que os alunos gostam, né? Então é uma ferramenta mesmo para tentar tornar a aula mais atrativa. A gente ouve muito, né? A gente ouve muito, isso é muito dito, tem muitos projetos iniciais de mestrado que vêm com essa intenção. Olha, eu quero pensar como usar as ferramentas digitais para tornar a minha aula mais atrativa para os alunos. Isso não é garantido, a pesquisa da Marcela também mostra isso. Quantos alunos não quiseram usar as ferramentas digitais para produzir? Eles preferiram usar o papel, a caneta, o recorte, né? A coisa mais artesanal. Então, não significa também que propor uma atividade com o celular nos aproxima dos alunos. Tá? E a outra coisa, mas que tem muita potencialidade, tem. O que acontece? O uso do celular em sala de aula, ele permite o acesso a uma linguagem que é potencialmente da cultura digital, que é a linguagem hipertextual. E a linguagem hipertextual, ela nos permite ampliar e aprofundar no caminho que a gente escolher, né? As nossas descobertas sobre algum assunto. Então, por exemplo, a gente já tem livros didáticos que trazem códigos QR na margem. E se o aluno tiver um aparelho digital, né? Um celular ali, ele pode, então, escanear aquele código QR e ele vai ampliar o que está ali registrado no livro, através da consulta a um site, através da visualização a um documentário, a uma propaganda, né? A uma publicidade que se quer fazer uma análise crítica. Então, nesse ponto, o celular enriquece muito, porque ele permite o que a gente chama, então, de realidade aumentada, né? Ele permite que você amplie algo que está registrado no papel, papel, né? Para o que está nas nuvens, que não é nada de nuvem, né? São servidores bem físicos, né? E que, então, aquilo permite um aprofundamento. Só que, ao mesmo tempo, também, isso pode gerar uma fragmentação do conhecimento e o aluno vai navegando e não volta mais. Então, aí, eu vou tentar... Eu tinha outras perguntas, mas eu acho que eu já demorei muito para responder essas, né? Então, e a Marcela fala das outras também, mas eu só quero dizer assim, olha, na verdade, sempre que a gente for pensar de utilizar um dispositivo móvel em sala de aula como celular, a gente tem muito que, de novo, conhecer a dinâmica da cultura digital para fazer um trabalho não só de utilização disso, que os alunos com maior ou menor possibilidade de navegação já conseguem usar fora da escola. O papel da escola, e aí eu vou trazer aqui uma das alturas que eu ia citar, que é a Paula Sibilha, é reter o fluxo. O papel da escola nessa cultura digital, e eu defendo muito isso, é reter o fluxo. O que significa isso? Tá, eu vou trabalhar o celular com o aluno, ele vai poder, então, fazer leituras de código QR, para entrar em outros textos para além daquele do livro didático, vou pegar só esse exemplo que eu estou dando. Ok, mas como é que eu vou trabalhar com o aluno para ele navegar nesse labirinto, nesse dilúvio informacional, sem se perder nele? Para ele navegar com um objetivo, no nosso caso, de professores de história, para não se sujeitar, vamos dizer assim, a fonte sem autoria, a fonte sem data, a fontes descontextualizadas. Como que a gente vai, então, orientar os nossos alunos a navegar por esse labirinto que o uso de um celular conectado a um material que tem código QR permite, para o aluno conseguir pensar, quem produziu isso? Quando? Por quê? Qual é a perspectiva histórica aí apresentada? Há outras. Isso que está mostrando aí é tudo que tem na internet ou há outras coisas na internet que estão submersas e que os algoritmos não estão nos permitindo ver? Como é que a gente pode acessar essas outras coisas? Essas outras coisas vão trazer outras culturas para nós que estão, sim, na internet, mas que a gente não consegue acessar por conta do crivo que os algoritmos fazem? Então, assim, aí é isso muito no papel de historiador, né? Que é o trabalho documental com a criança, com o jovem. O trabalho dele olhar para a internet com uma grande, um grande arquivo de fontes. E que a gente tem que olhar para ela de maneira extremamente crítica. Tá? Aí eu também poderia falar sobre a produção, os cuidados que a gente tem que ter com a produção das crianças, dos jovens, né? Mas aí é muito assunto, vou deixar a Marcela falar mais. Tá bom? Podemos? Bom, dialogando com o que a Alexia colocou e tentando, né, responder, recorrer aqui ao papel para organizar as ideias, papel, tela, tudo ao mesmo tempo. Em relação ao uso do celular na escola, que também levanta essa polêmica da proibição ou do potencial, como a Alexia falou, né? Acaba que, muitas vezes, professores, direção, colegas nossos usam a lei que eu acho que varia, eu não tenho certeza, mas eu não sei se é uma lei municipal, acho que ela varia, de acordo, a Alexia deve ter essa informação mais precisa. Mas da gente, eu vou pegar mais uma vez pela experiência em campo, com a tese. Lembro que eu trabalhando com os colegas professoras que me permitiram desenvolver a pesquisa nas escolas, porque eu fui com uma oficina pedagógica, então, eu também não fui, eu fui para as escolas fazer a pesquisa, mas aquilo funcionou para o estudante como um momento formativo. E eu tive professoras, assim, que, regentes, que, olha, mas eu sou totalmente contra, porque eu falei, ah, em termos de pesquisa, eu posso disponibilizar o meu celular de roteador para eles usarem as ferramentas digitais e me mandarem o trabalho. e uma outra colega que ela falou, nossa, mas eu acho que você não pode fazer isso, porque senão a gente está maquiando a realidade que a gente está inserido. E eu lembro que isso, aí a outra falou, não, mas eu faço isso o tempo todo, eu uso o meu celular de roteador para os alunos fazerem os trabalhos, então, a gente tem divergências ali de pensamento. Agora, em relação a, ainda sobre esse aspecto do celular, eu queria pontuar que, numa das escolas, que é uma escola da rede federal, que eu desenvolvi a pesquisa, esses alunos têm a informática educativa na grade curricular, então, eu pressuponho que eles têm uma certa familiaridade com esse universo digital, eles estudam sobre isso, tem a disciplina lá da informática educativa, e eu lembro que foi muito simbólico, muito emblemático, que estudantes do novo ano, nessa escola, somente um aluno optou por trabalhar com a tecnologia digital, todos os outros preferiram o papel, e aí, eu fui perguntar o porquê, uma das partes da pesquisa, que também está no, eu analiso essas respostas na minha tese, é o porquê você preferiu o papel, ou porquê você preferiu trabalhar com alguma tecnologia digital, e, gente, as respostas, tem muitas respostas, assim, extremamente divertidas, e muito importantes para o nosso debate hoje, por exemplo, eu prefiro o papel porque eu me distraio com a rede social, a notificação que chega, vamos pegar nós adultos, eu estou aqui num debate, chega uma notificação, ou você está dirigindo, chega uma notificação, o áudio do WhatsApp, você vai lá escutar, responder, erradamente, sabemos, no caso da direção do volante, é extremamente perigoso, mas, os alunos foram extremamente sinceros, eu me distraio, ah, eu prefiro o papel porque eu já estou mais acostumado, ou eu prefiro o digital porque eu tenho o corretor automático que pode me ajudar, ou, às vezes, até atrapalhar, eu já paguei várias vezes, mico com isso de um corretor automático querendo dizer uma coisa e falei outra, então, as respostas dos alunos nas suas espontaneidades foram fantásticas para a gente amadurecer esse uso aí sobre o digital, como a Alexia falou, né, quem disse que eles preferem o digital? E no momento que você libera, olha, hoje você pode usar, a gente está aqui na aula para fazer essa atividade, você pode usar, pode entrar aí no Facebook para desenvolver atividade, pode entrar, pode, ah, não, eu prefiro, eu prefiro, eu não vejo um uso escolar disso, eu vejo um uso social, mas eu não vejo um uso escolar, né, quando você bota essa palavra, algumas carinhas se fecham, Minecraft é muito legal para eles brincarem, jogarem entre eles, mas quando eu falei, vamos trabalhar isso para discutir patrimônio, para trabalhar vários aspectos relacionados ao nosso fazer, né, histórico, historiográfico, ah, não, não, prefiro, então, como é que fica isso? Um uso social, mas, quando a gente coloca isso na escola, isso gera algumas inquietações, né, e outra coisa também, a colega que fez a pergunta do celular, me lembro, assim, de experiências na escola, a gente tinha feito toda uma reflexão sobre isso, o uso consciente, a cyber ética, ou seja, a ética no meio virtual, e na semana seguinte, com o sexto ano, eu tive o problema, a gente tinha um colega que fazia estágio, né, estava na sua formação, na escola, e alunos meus tiraram foto desse profissional, desse estudante, e começaram a mandar por bluetooth, entre eles, e eu lá, dando aula, eu falei, gente, o que que eles estão rindo, né, aluno, você para a aula, pergunta e tal, e eu falei, aí até que eu entendi o que que estava acontecendo, eu parei a aula para falar, olha, a gente semana passada fez toda uma discussão sobre isso, por que que a gente está usando agora desse digital, para ficar, vou usar a expressão, né, zoando, falando, rindo, né, de forma que não foi nem um pouco legal, né, então, isso, gente, dá trabalho, no momento que a gente libera o jogo, o celular, seja o que for, isso vai dar trabalho, e eu acho que é papel da escola trabalhar isso sim, né, discutir a ética e a cyber ética é urgente, porque senão a gente cai naquilo que a gente observa, inclusive, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aqui, né, eu compartilho memes pejorativos que estão menosprezando, eu compartilho uma fake news lá nos grupos de WhatsApp, então, assim, é para a gente pensar, é uma coisa que vai dar trabalho, mas que nós estamos nesse processo de uso crítico da tecnologia, desse, do que alguns autores vão falar, do letramento digital, nós, alguns, tem mais familiaridade, facilidade, facilidade, outros vão ter dificuldade, e isso é um processo, tá, é, professor Braz, e professor Astrogildo, eu não sei em que momento, de forma que não atrapalha a dinâmica, que eu poderia compartilhar a tela do Mentimeter, não sei, pode ser agora, ou pode ser também, é, a partir de outra pergunta. eu acho que pode ser agora, Marcela, inclusive, eu gostaria de perguntar, né, tanto a você, quanto a professora Alexia, né, se vocês se importam na gente continuar mais um pouco, né, visto que, oficialmente, né, o tempo já foi, né, porque a gente abriria para pelo menos uma ou duas questões, né, um viva voz aqui, e depois ainda temos mais um bom tanto aqui de questões via chat, né, algumas a gente dá para dar uma sintetizada. Certo, vocês estão enxergando a tela, a projeção, como o ensino de história se relaciona com a cultura digital? Sim? Perfeito. Então, Alexia, se você me permite, eu vou só passar por algumas dessas respostas e aí a gente dá a sequência, pode ser? Claro. Perfeito, obrigada. Então, pessoal, a pergunta era, como o ensino de história se relaciona com a cultura digital? E eu queria pensar aqui, rapidamente, algumas colocações, né, que foram feitas. A cultura digital, ela faz parte do dia a dia do estudante, portanto, ela precisa fazer parte também do ensino de história. Isso é sempre aqueles cuidados, né, a gente não pode generalizar. Nem todos têm acesso, a gente está num país, a Alexia falou sobre isso, que a exclusão digital ainda é muito grande, a gente tem uma longa caminhada e para além do acesso, esse aspecto do letramento, do uso crítico da tecnologia é mais desafiador ainda. Não basta ter o acesso, é preciso ter e saber fazer, aprender a fazer um bom uso disso. Outra pessoa, outro colega que contou que se relaciona com uma forma, né, como forma de tornar os conteúdos mais próximos da realidade dos alunos. Então, eu tinha visto que alguém no chat também trouxe o conceito da inovação conservadora e a gente também conversou sobre isso. É o uso que eu vou fazer dessa tecnologia, o como eu vou trabalhar, de forma que aquilo realmente esteja a meu favor ali e não que me atrapalhe. Então, pode aproximar como pode distanciar, não é a tecnologia que determina isso, sim o uso que o professor e o aluno junto, juntos, vão fazer. tem aqui também, só vou pegar mais uma, tá, Alexa, para não consumir o seu tempo. A cultura digital surge como forma de unir as novas tecnologias ao conhecimento histórico, contribuindo assim para um ensino de história mais dinâmico, mais interativo, mais criativo. Essa, eu acho que é a potência do digital, mas, volto a dizer, vai depender de nós realmente usarmos isso de forma criativa, certo? Então, de forma que não reforce o estereótipo, os que não discrimine e sim que a gente agregue, que a gente some, que a gente colabore e troque. Acho que era isso. Então, aqui eu tenho projetado outras respostas, caso alguém queira ler, fique bem à vontade aí. Só um minutinho, professor Brás e Astrogildo, antes de passar para a próxima, eu só queria, a partir até dessas questões que Marcela leu aí e de algumas perguntas que tinham sido feitas antes, eu queria destacar, vou tentar ser breve, duas coisas. Uma é a questão do risco do uso do celular nas aulas remotas. Eu queria mostrar que isso tem a ver com o que a Marcela acabou de dizer sobre ética, ciberética, e que a gente está vivendo numa situação tão emergencial que a gente vai ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? A gente vai ter que dar aula, dar essas aulas remotas, né? que tem professores de escolas particulares e também de redes públicas estaduais e municipais que não tem alternativa de dizer não para isso, então eles têm que fazer. E aí, essa questão da formação ética para o uso, né? Dessa comunicação digital síncrona ou assíncrona, né? E aí tem várias... Precisa muito ser trabalhada. Vou dar um exemplo, eu tenho acompanhado as aulas do município... Que é o município... Que os professores do município de Berlândia têm filmado com a ajuda da TV universitária. Então, são aulas de excelente qualidade audiovisual. Isso é inegável. E o esforço dos professores para comunicarem bem com os alunos. Então, é muito interessante. E aí, está aberto para comentar. São aulas assíncronas. Os alunos com videoaulas, né? Os alunos assistem quando podem. Tem lá toda uma tentativa de organizar o horário, mas nem todos seguem. E os alunos, eu observando, assim, alguns comentários, né? Os alunos postam... Eles... Bom, eles fazem no digital aquilo que eles fazem em sala de aula. Postam piadinhas, postam coisas nada a ver, né? E... Aquele comentário fica ali solto, mas gravado, né? Vamos dizer, eternamente, a não ser que alguém da prefeitura passe a se atentar para isso. Tem comentários ali muito desagradáveis, né? E tal, que mostram, assim, a falta de sentido que as aulas estão tendo para aqueles alunos, né? O que não acontece só no digital. Acontece no presencial também. Mas ali está gravado, né? Está gravado para o mundo ver. E aí, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou formar a ciberética para esses alunos? E aí, também, a questão mesmo que eu disse antes de que os professores, eu tenho discutido muito isso com vários professores da rede municipal e da rede pública e privada, que tudo está sendo tão emergencial e tão inusitado, mas que a gente tem que se organizar sindicalmente, enquanto classe mesmo, tá? para estabelecer limites para o nosso trabalho. Limites temporais, horário, para estabelecer até regras de ética mesmo em como, o que que o aluno, os limites do aluno para chamar o professor pelo WhatsApp e fazer dúvidas. Eu tenho professoras aqui em Minas que tiveram o seu celular todinho invadido, tá? E aí, o que fazer? Então, eu cheguei a discutir isso, olha, a prefeitura, o Estado, quer que vocês trabalhem aula remota e quer, inclusive, que vocês tenham um grupo de aula para os alunos? Bom, então, que eles forneçam um equipamento da prefeitura que seja usado só para isso, que não tenham os seus dados pessoais, que tenham os seus dados de professor da escola X. Isso depois facilita a descoberta de quem que está entrando ali no seu celular. Então, assim, são coisas muito sérias que têm acontecido e que não dá para deixar passar porque é uma situação emergencial, tá? Então, celulares invadidos, dados de professores que estão sendo roubados, lá na casa que o Zoom deu problema, professores tiveram seus dados bancários, tá? Ranqueados, pirateados, tá? Oi? Vou falar, Marcia. Inclusive, considerando o que a gente está vendo agora, né? O momento de vários colegas e professores universitários nas lives sendo invadidas, né? Então, isso é muito sério, a gente não pode deixar de tocar nisso. Exatamente. Então, assim, é uma situação emergencial, é, mas, emergencialmente, então, temos que criar regras, regras para manter, né, a dignidade do professor e de outros alunos, né? Para manter a segurança de dados, tá? Então, assim, é muito sério. E aí, gente, é organização de classe, eu não vejo outro jeito, né? E eu sei o quanto isso está difícil presencialmente, quanto mais digitalmente, mas, se a gente for deixando acontecer e não tomar atitude nenhuma, a coisa, o tanto que o gasto de energia cresceram nas casas. Nesse curso que eu estou fazendo, a gente está fazendo uma planilha de gastos a partir do momento que eu comecei, a gente vai fazer uma planilha de gastos a partir do momento que eu comecei as aulas digitais. Se eu pegar a minha casa, eu já percebi que a minha conta subiu muito, muito, tá? Então, são coisas muito graves e, por exemplo, tem professores da rede privada que estão tendo salários reduzidos, porque as aulas reduziram para 30 minutos e não 50 minutos, como antes, mas, e o gasto que ele está tendo de internet e o gasto que ele está tendo para preparar aquela aula, o que não é uma mera transposição, né? Por mais que você vá fazer só uma webconferência, até se preparar emocionalmente para ficar diante de uma câmara, que isso não é tranquilo para todo mundo, né? Então, é muita coisa, tá? E a outra coisa, então, assim, eu acho que, então, a gente precisa pensar em organizações de classe mesmo, tá? E eu tenho tentado conversar muito isso com os professores com quem eu tenho contato. E, assim, por último, dentro das perguntas feitas, é que aquela pergunta se a cultura digital cria novas narrativas históricas. Eu não vou me estender nisso, mas só quero dizer que sim, justamente por conta da questão, não só narrativa, ela cria novas, ela produz novas narrativas e produz novas maneiras de se apropriar dessas narrativas, que envolvem aquela questão que eu disse antes, da linguagem hipertextual e hipermediática. Isso gera muita mudança na maneira como se escreve e se apropria do que está escrito, tá? Falei um pouco sobre isso na questão do labirinto e tal. A Santaella, que é uma, que trabalha na área de linguística, ela trabalha coisas muito interessantes sobre os leitores em tempos de cultura digital e também sobre a produção, né? E com certeza isso interfere na narrativa histórica também, tá? Quando ela vai para o ambiente digital e se interfere. Acho que essas questões seriam importantes de colocar. Podemos ir para a nova, para a nova grupo de questões aí, né? Bem, então, eu gostaria de abrir para pelo menos uma ou duas questões aqui pelo microfone, né? Para a gente encerrar algumas das questões que foram feitas no chat, já foram respondidas, né? Agora nessa rodada, mas eu gostaria de saber dos participantes se alguém gostaria de fazer uma pergunta utilizando aí o microfone. se não houver, a gente continua aqui com as questões do chat. Bom, vamos continuar então aqui com mais um bloco das questões do chat. Oi? Sim, pode falar. Eu gostaria de saber da professora Marcela, como ela vê o debate das fontes históricas do futuro e o meio digital? Você poderia se identificar, por favor, para a gente... Por exemplo, ah, sim, Carolina Dumonti. Ok. Carolina, posso responder ou não sei se a gente vai mandar com outra? Há mais alguém? Alguma outra questão? Então, Marcelo, ok, já pode ir respondendo. Ok. Depois a gente retorna. Tá bom, obrigada, professor. Carolina, muito obrigada pela pergunta, aliás, muito obrigada a todos aí que foram lançando comentários, referências, né, Alex? Eu acho que isso ajuda muito a enriquecer ainda mais a conversa, o debate. Carolina, em relação a essas fontes históricas produzidas, quando a gente pensa... Eu vou tomar novamente como exemplo essa era das lives que a gente está vivendo agora. Como arquivar isso? Eu gosto muito de trabalhar, já trabalhei em sala de aula também com o Museu dos Memes, não sei se você já viu esse site do Museu dos Memes, que mostra uma preocupação de arquivamento como esse tipo de produção midiática. Mas eu acho que a gente ainda tem que dialogar mais com quem, por exemplo, trabalha com ciência da informação, os arquivistas, a biblioteconomia também, profissionais, áreas que se relacionam com a história para pensar o arquivamento dessas fontes históricas. se a gente tem troca de mensagens hoje, aqui via WhatsApp, como arquivar isso? Como guardar? Eu brinco que grande parte da minha tese, ela foi sendo pensada nos áudios de WhatsApp, conversando com colegas. E às vezes eu arquivei alguns desses materiais, porque na hora da escrita me ajudava a amadurecer, a pensar, a ir, a voltar, porque eu fazer pesquisa é isso, a gente vai e volta o tempo todo. Então, como guardar isso? E aí eu destacaria, caso você tenha interesse nessa área, leituras sobre metodologias de pesquisa online, sobre etnografia virtual, por exemplo. Acho que a Alexa pode comentar mais e melhor sobre isso. São colegas que já estão pensando esse processo de fazer pesquisa, de arquivamento, no cuidado dessas fontes, no tratamento dessas informações e, consequentemente, na divulgação ou não disso para outras pessoas. Mas, para pensar o ensino da história escolar, trabalhar com fontes e documentos, eu indicaria esse Museu dos Memes, que já usei na sala de aula, acho que é uma iniciativa interessante, e a Alexa, se quiser contribuir aí com essa parte da netnografia ou etnografia virtual, metodologias de pesquisa online. Marcela, eu quero dizer algumas coisas, assim, antes de falar da netnografia até, sobre as questões das fontes, né, digitais. Primeiro, que a gente tem uma impressão de que, ao arquivar uma fonte digitalmente, que ela está protegida e eternizada. E isso é um cuidado enorme que a gente tem que ter, porque não é assim. Vou dar um exemplo que, só para a gente pensar assim, olha, vamos ver o que que o nosso governo fez há uma semana atrás, há menos de uma semana atrás, com os dados sobre o coronavírus, né, ele muda a forma de cálculo e desaparece com dados que antes traziam de uma maneira mais detalhada, né, a questão dos contagiados, das mortes, etc. E olha que existe uma lei de responsabilidade, né, pela informação, que exige que todos os órgãos públicos mantenham os seus arquivos. Não sei se vocês já tentaram, mas quantas vezes que eu hoje entro no site do MEC em busca de documentos que eu utilizava com as minhas alunas na pedagogia, e eu não encontro mais esses documentos facilmente. Eles estão lá, mas eles estão tão escondidos, tão escondidos, tão escondidos, que o caminho para chegar até eles é uma grande aventura, e nem sempre você chega, tá? Então, a primeira coisa é essa, né, a gente pensar que a gente arquivar algo digitalmente vai assegurar que o acesso esteja possibilitado e a preservação esteja possibilitada para sempre, é muito engano. vamos pegar um outro exemplo aqui que tem pesquisas muito lindas sobre isso no Rio Grande do Sul, na Unicino, se não me engano, que é o Orkut, que é uma fonte riquíssima para a gente pensar relações sociais, interações sociais, né, ali no início, né, das comunidades digitais e que de repente a plataforma acabou, de repente não, né, avisaram um ano antes, mas a plataforma acabou. Quantas fontes que se perderam, né, e aí esse pessoal da Unicino faz uma pesquisa muito legal com essas fontes a partir de pessoas que conseguiram recuperar os dados antes do Orkut fechar de vez, né, e aí ali traz muitas coisas para nós, historiadores, entendermos, história privada, história do cotidiano, são riquíssimas fontes históricas sobre os anos 90, início dos 2000 para nós, né, mas que também se perdem se a gente, né, não tiver essa atenção. E outra coisa que eu quero destacar sobre isso é que, então, além da preservação não ser garantida, a gente não pode ter essa, a gente não pode, assim, se acomodar achando que ali está seguro, né, a outra questão é o que eu disse antes, né, quantas fontes legais que comunidades preservaram na internet, hoje em dia, por exemplo, a gente tem várias comunidades indígenas, né, que criam, né, seus próprios sites, fazem os seus próprios vídeos para preservar a sua cultura e divulgar a sua cultura, que estão na rede, mas que a gente não encontra, a não ser que a gente conheça muito bem o funcionamento dessa rede. Então, também, é o que eu disse lá no começo, não é porque isso está em algum lugar da internet que isso é acessado na internet, tá, e que a gente tem, consegue fácil acesso a isso, a gente tem que fazer aí um jogo com os algoritmos que não é brincadeira, tá, então, essa é outra coisa importante, e aí, sobre a etnografia, ela ajuda muito mais para a gente conseguir observar e pensar as questões das interações online no presente, né, porque a etnografia é eu fazer a imersão numa determinada comunidade virtual, né, e daí eu posso fazer uma imersão participativa ou uma imersão em que eu só observo, e a partir daí eu posso ir tentando entender, né, as questões daquela comunidade, por exemplo, a pesquisa sobre isso em grupos sobre ensino de história, tá, eu ouvi uma, esqueci o nome da professora, lá em, lá no nosso, no nosso evento em pé, né, em Cuiabá, tá, então tem coisas muito legais, então a gente pode fazer a etnografia pra ver, tá, como professores de história se unem em uma, em uma rede, né, em uma comunidade digital pra trocarem experiências, né, pra, pra trocar experiências, pra trocar em material didático, uma série de coisas, né, aí a gente pode pesquisar quais as concepções de história que estão circulando por ali, né, são, são concepções de história, de história divergentes, convergentes, há diálogo, não há diálogo, né, então são pesquisas muito interessantes, tá, agora, pra questão de arquivamento de fonte, é, de coisas mais, né, que a internet preserva, que não sejam de interações no presente, aí a internet é riquíssima pra isso, porque qualquer pessoa pode criar um museu online de fontes pessoais, de fontes de uma determinada comunidade, mas o grande desafio depois vai ser tornar isso visível no dilúvio de informação que é a internet, aí é um grande desafio, e aí a gente tem que recorrer mesmo aos pesquisadores das tecnologias, né, da ciência da informação pra nos ajudar nisso, que a gente realmente não domina, né, há vários caminhos que a gente pode usar pra isso, mas a gente realmente não domina e a gente então precisa, né, de muito auxílio interdisciplinar, né, eu acho que seria isso, podemos passar pra próxima aí. É, eu até me lembrei a partir da pergunta da Caroline, ela me deu uma ideia ótima, que é do registro do que está sendo produzido aqui, eu copiei e colei aqui tudo o que foi trazido no chat, porque a gente naturalmente não consegue ler tudo, responder tudo, mas eu acho que depois a título até de estudo mesmo, do que foi trazido aqui pelos colegas, né, mestrandos, eu acho que é válido, então eu fui rapidamente, a partir dessa pergunta dela, eu tive esse insight de copiar, colar, só de curiosidade, foram 12 páginas até o momento de interação aqui no chat, claro que eu não ajustei aqui nas configurações, mas é o registro do que está sendo produzido agora. isso, isso seria uma tecnografia, né, eu faço a imersão, nós estamos aqui imersas, né, numa comunidade, e aí a gente analisa não só a nossa fala de debatedoras, mas também o que foi acontecendo enquanto a gente falava, né, entre os participantes, então é muito legal, eu essa madrugada, passei a madrugada escrevendo sobre isso em relação a uma live que eu fiz, mas o que acontece, né, normalmente eu fiz uma pesquisa rápida nas lives que estão tendo, são raras as que deixam o chat ali à disposição depois que acaba. Normalmente se apaga o chat, nessa live mesmo que eu fiz, o órgão da UFO que promoveu a live não disponibilizou, e eu fui pedir para ele vir, e como eu estava sendo palestrante, e aí eu era sozinha ali na palestra, eu não consegui eu mesma copiar e colar na hora. Aí eu fui pedir, né, o chat para eu analisar e tal, não tinham mais. Eu tive que ir catando coisas que alguns estagiários foram fazendo. Então é isso, né, gente, a gente tem muita fonte sendo produzida aqui, tá, mas é bem complicado, a gente tem que tomar muito cuidado para ter realmente isso como fonte, tá. Gente, dado o adiantar da hora, eu acho que a gente pode colocar mais uma ou no máximo duas questões, e aí vocês respondem rapidinho, para a gente poder encerrar, porque eu não tenho uma certa preocupação também, né, como isso vai ser disponibilizado depois, se haverá limitação aí do tempo para a futura disponibilização, enfim. Professor Astrogildo, se puder destacar alguma questão. sim, ok, são várias questões, eu vou dar tempo de responder todas, eu tentei colocar algumas mais próximas, né, a pergunta, por exemplo, da Rosane Martinelli Nunes, ela pergunta o seguinte, quais são as maiores armadilhas para utilizar a cultura e as tecnologias digitais para os professores de história e para os alunos? Em seguida, ela reforça, parabenizando a apresentação. A colega, minha amiga Carolina Pacevich, ela faz o seguinte, faz a seguinte questão, para quem vai pesquisar culturas digitais no ensino de história, a pergunta, então, não deveria ser como usar, mas sim analisar os usos criativos que já têm sido feitos nas escolas? E eu acho que também tem um mesmo sentido, o Antônio Moura coloca o seguinte, no contexto da cultura digital, quais os limites na construção do desenvolvimento histórico para o uso de ferramentas digitais no espaço escolar, por meio do uso de ferramentas digitais no espaço escolar? Eu acho que está bom, não é, Brás? Assim, pelo... Só para finalizar, e merece um comentário, a pergunta da Mara Regina sobre as gravações, o aluno gravar para as nossas aulas, né, com o celular, e o professor, diante desses tempos nossos de escolar simpatia, acho que merecem comentário. Obrigado. Ok, obrigada. Começa aí, Marcela. Bom, vamos lá, anotei aqui sobre as armadilhas em relação ao uso, né, das tecnologias pelos alunos e pelos professores. Pelos professores, eu acho que é aquilo que a gente conversou, que não caia numa inovação conservadora. Ah, é da moda, é legal eu trabalhar com isso, e o que muitas vezes a gente observa, inclusive, em materiais didáticos, em livros didáticos digitais, que vence essa ideia de que está modernizando, está trabalhando com digital, mas quando a gente vai avaliar e analisar como esse digital está sendo empregado, a gente observa mais problemas do que potencialidades. Com isso, naturalmente, não quero dizer que não haja potencialidades. Eu acho que tem, sim, muitas, mas é preciso o nosso olhar bem atento e crítico. Em relação aos alunos, às armadilhas para os alunos, eu acho que quando na tese eu pergunto, peço que eles justifiquem os meios, eles me mostraram que armadilhas são essas. A distração, a falta de concentração, às vezes até uma questão de estresse, porque isso, essa ideia do multiteste que a gente fala, eu estou aqui, estou ouvindo, estou lendo, estou com o piano e colando, estou compartilhando a tela aqui do programa, estou refletindo, porque a gente está mobilizando energia. Isso é altamente desgastante. Então, pensar o digital também, os impactos que isso gera na nossa saúde. Aí, a gente poderia falar sobre isso com colegas da biologia, da psicologia, enfim, é preciso tomar cuidado e a gente cai em muitas dessas armadilhas. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente conectada, já vi aqui os e-mails que chegaram pedindo a tese, não vou responder agora, porque agora eu estou concentrada na atividade, mas o pensamento, e a gente brinca que ainda mais o pensamento da mulher, ele é extremamente multitask, mas isso tem um custo, isso tem uma energia mobilizada que é preciso a gente reconhecer os nossos limites. Em relação à ponderação da Carol, Carol, obrigada também pela questão, você trouxe ali o como, eu acho que a gente precisa continuar perseguindo esse como, porque é algo que os alunos vão nos ajudar a ter essas respostas, mas você fala de pesquisar o que já está sendo feito, dos usos criativos, sim, a gente já tem muitas respostas para isso, como que eu vou utilizar isso na sala de aula, eu lembro quando eu dei aula na especialização, no módulo de mídias e tecnologias na UFRJ, a minha avaliação para esses alunos que eram todos professores atuantes, que é de pública e privada, foi o seguinte, vocês vão desenvolver algum trabalho nas escolas de vocês usando tecnologia, foi um desespero, mas como eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso, e aí quando você fala de uso criativo, foi exatamente o que eu trabalhei com eles, procurem ouvir, escutar o que que os alunos de vocês já fazem nesse sentido, o que que eles usam, ah, mas eu não sei nada sobre aplicativo, vai conversar com o seu filho aí em casa, para quem tem filhos, sobrinhos, primos, enfim, criança, jovem na família, e com isso eu não estou abrindo mão do diálogo com pessoas também mais velhas, porque tem saberes e experiências extremamente importantes, então, é essa ideia de botar gerações diferentes para conversar, esse uso criativo, a resposta para isso está nesse diálogo com os nossos alunos, eu acredito de verdade nisso. Eu acho que sobre os limites, Antônio, que pontuou, se eu não estou enganada, eu acho que a gente já ponderou bastante na questão sobre os celulares, essas limites, armadilhas, a questão Mara, correto? Espero que eu tenha acertado no nome, me perdoa se eu tiver falado errado, tempos de conservadorismo, tempos de ameaças, tempos de escola sem partido e muitas outras iniciativas delicadas, para a gente ser sutil aqui, um uso problemático dessas tecnologias, gravar em nossas aulas, colocar em isso na rede, isso virar motivo de ameaça à vida, porque a gente tem que tomar esse cuidado, ameaça à vida, ameaça ao emprego, estou lembrando da minha experiência na rede privada, qualquer coisa que você faz ali, se você não tem muito diálogo com a direção, aquilo pode colocar o seu emprego em risco, naturalmente, não só na rede privada, tá, gente? Eu estou dando a partir da minha experiência, mas qual é a solução disso? Eu acho que é só através da educação, e o ensino de história tem um papel, nossa, não tem nem palavras para dizer, eu acho que o ensino de história é a nossa grande oportunidade de trabalhar essa conscientização, para o uso das mídias e para os usos para além do digital, dentro e fora do universo digital, isso não é uma discussão que se restringe ao digital aqui. Então, como lidar com isso, como discutir o que é uma escola sem partido, o que isso significa, professor doutrinador, qual é a gravidade disso? É a conscientização, não vejo, assim, fico pensando muito sobre isso, não vejo outra forma que não seja via educação, conhecimento, crítica, análise, concordância, discordância, falo isso o tempo todo, a gente pode e deve discordar, só que isso precisa se dar de uma forma respeitosa, o que às vezes falta muito, entre nós, inclusive, entre colegas de ofício, nas equipes, nas escolas, é preciso ouvir e é preciso falar, e o respeito para além do digital, né, Alex, tem que existir na nossa vida presencial também. Bom, eu vou complementar um pouquinho aqui o que a Marcela disse, mas, assim, embaixo de tudo que a Marcela disse, a primeira coisa é pensar nas armadilhas do uso, eu queria, lembrei aqui de uma questão que as pesquisas que a gente tem feito ainda evidenciam muito, uma das armadilhas tem a ver com a inovação conservadora que algum de vocês postou ali, que é o seguinte, muitas pesquisas nossas mostram que o uso das tecnologias digitais tem sido feito para reproduzir práticas pedagógicas da educação bancária. Eu uso um PowerPoint para transmitir dados, fatos, nomes da história, né, eu uso um quiz para o aluno marcar certo ou errado, verdadeiro ou falso. Então, essa é uma armadilha, por quê? A ferramenta digitais, elas têm uma potencialidade, qual que é o grande diferencial delas em relação ao quadro branco, negro, em relação ao papel? é que elas possibilitam produção colaborativa, não significa que isso não tenha como ser feito fora, mas elas facilitam muito produção colaborativa, né, então produção de textos coletivos pelos alunos, elas permitem divulgação disso na rede e depois até a continuidade do debate em cima daquilo que foi produzido a partir dos comentários, ela permite confronto de fontes e de múltiplas narrativas que estão, se a gente souber procurar, né, ali na internet, então, e não a reprodução de conhecimento. Outra armadilha que eu tenho percebido também nas aulas que eu tenho seguido aí, né, em tempos de ensino remoto é passar um conhecimento, é passar mesmo, aqui eu estou dizendo passar, porque é passar mesmo, extremamente despersonalizado, sem autoria, tá, e sem um conhecimento atemporal. Então, por exemplo, essas aulas da prefeitura estão excelentes, visualmente, na questão comunicacional, mas o professor fala, 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 e ele não apresenta hora nenhuma a fonte dele. Pelo menos em sala de aula, tem lá o livro didático para o aluno saber que aquele conhecimento está ali, um determinado suporte que ele tem autor, não necessariamente os professores discutem isso, mas na internet eu vejo que isso está ficando muito forte, né, essa, essa, essa desidentificação, né, e essa transformação do conhecimento histórico em algo atemporal, então, essa é uma outra armadilha que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Em relação a usar as tecnologias para produzir ou analisar os usos criativos que já foram feitos, eu acho que são as duas coisas, e nem acho que são só também os usos criativos, não, quer dizer, é, a gente pode chamar isso de criativo, eu depois, existe um artigo, um capítulo de um livro que a professora Selva organizou, que chama Ensino de História e Cidadania, onde uma orientanda minha tem um capítulo lá, que ela analisa movie makers feitos por alunos de escolas e como é que eles, então, se apropriaram tanto do conhecimento que circula pela internet quanto das ferramentas digitais. E, é, não dá para eu detalhar aqui, mas é uma, é um samba do crioulo doido, como já dizia, né, o samba antigo, e fontes despersonificadas e sem data, e o que você fala no áudio não tem nada a ver com a imagem que está aparecendo, tá, e é uma, é assim, ó, é o passado comprimido entre piadinhas do presente, né, então mostra que o conhecimento histórico não tem significado nenhum para aqueles da luta, isso é uma série de coisas, quer dizer, mas foi um uso criativo, né, das ferramentas. Agora, esse uso criativo, ele levou o pensamento histórico, ajudou esse aluno a pensar historicamente, contribuiu para a produção de um conhecimento histórico que realmente beneficia a aprendizagem histórica do jeito que a gente acredita, então eu acho que analisar essas produções com os alunos são importantes, até para eles pensarem na sua produção, para quando eles forem, é, postar as suas produções na internet, porque isso eles podem. Então, eu acho que são as duas coisas, é analisar o que que tem de interessante, os limites, o que que está sendo postado, tanto por alunos quanto por professores, para pensar o que que se pode produzir e como, como que você pode utilizar as ferramentas, né, hiper midiáticas, hiper textuais e colaborativas da internet, para, e aí tendo, eu acho que aí, de novo, aí vem o ensino de história, é, pensando que essas produções têm que se preocuparem com aquilo que é básico no conhecimento, no pensamento histórico, é o trabalho com fontes, é, a, a, a preocupação de pensar quem fala, quando, para quem, e o que que aquilo significa, é, a preocupação em confrontar diferentes representações, tá, que as fontes propiciam, é, então, assim, a gente tem que pensar o uso das ferramentas digitais, é, pensando assim, olha, para desenvolver o pensamento histórico, eu tenho que pensar esse uso, baseado em quais procedimentos básicos do conhecimento, da construção do conhecimento histórico, né, e como que outras coisas já produzidas têm feito isso, tá, então, acho que a gente tem que pensar nisso. A questão da escola sem partido, eu assino embaixo do que a Marcela falou, é, a gente não está imune a isso nem fora do ensino remoto, né, os nossos alunos podem filmar nas suas aulas e, e divulgá-las por aí, escolas particulares têm câmaras em cada sala de aula para os pais acompanharem as aulas dos filhos, né, então, a questão realmente é de haver uma educação e também uma negociação de o que pode, o que não pode, e às vezes, até como a gente está vivendo num momento de discurso de ódio, né, e de que, então, as pessoas não estão muito preocupadas em ouvir um ou outro para se educarem, então, aí, acho que também estipular algumas punições, como a gente, que eu acho que a gente já tem legislação para isso e que, então, que elas sejam aplicadas também para o mundo digital, tá, e por, bom, então, é isso, gente, eu gostaria de falar, tá, prontinho. Obrigado, Alexia, obrigado, Marcelo. Você, Brás. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a professora Alexia, a professora Marcela, ao professor Astrogildo, agradecer a todos, aí, que participaram, aí, do nosso ciclo de debates, eu acredito que foi um momento muito rico de discussão, disposição de ideias, de diálogo, né, infelizmente, pelas condições, não dava para todos se manifestarem, mas pelo chat aqui nós vimos que tivemos uma participação bastante intensa, muitas, muitas dúvidas, muitas questões, é, um anseio muito grande de dialogar, aí, sobre essas questões, e gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, convite que me foi feito para mediar essa mesa, espero que todos tenham gostado, aí, da, do evento, né, e eu encaminho o evento aqui para a finalização, né, eu gostaria que as nossas palestrantes só, é, fizessem os agradecimentos finais, para a gente poder fazer o encerramento, depois o professor Astro Gil, a gente faz o encerramento, ok? Eu finalizo também agradecendo sempre pelas contribuições, estamos eternamente em formação, os estudos e pesquisas não se encerram nunca, e é isso, gente, muito obrigada, que cuidem-se, né, cuidem de seus familiares, de vocês, porque a saúde, a saúde mental, inclusive, é o que a gente tem de mais valioso, então, que a gente tenha força e bastante energia para continuar batalhando e lutando pelo que a gente acredita no ensino de história. Muito obrigada. Eu, eu estou sem som, não, estou com som. Eu também agradeço muito a participação de todos, todas, todos aqui, né, com certeza o chat vai dar muito, muito material para eu e Marcela pensarmos aí, né, sobre nossas pesquisas, e esperamos também que seja material importante para as pesquisas de vocês, e por último, eu quero só socializar, coloquei o link aí para vocês, o Observatório de Ensino de História e Geografia, que é uma iniciativa do nosso grupo de pesquisa, meu e do Astrogildo, da professora Selva, professora Iora, aqui da FACED UFU, que tem um pouco esse objetivo de utilizar, né, de fazer das mídias digitais um lugar de compartilhamento, de produção colaborativa e também de curadoria, né, de curadoria de práticas educativas que contribuem para a formação do pensamento histórico crítico, de uma consciência histórica crítica, narrativas de professores na perspectiva de valorizar, né, os nossos saberes e práticas, artigos de opinião sobre questões aí que estão interferindo no Ensino de História e Geografia, biblioteca, onde a gente faz uma curadoria, então, de materiais interessantes que às vezes ficam escondidos aí, né, no dilúcio de informações da internet, então, é um site que a gente criou pensando em tudo isso que eu conversei aqui e que a Marcela aqui conversou, é como se fosse a colocar em prática, né, isso tudo que a gente conversou aqui teoricamente, né, como é que isso pode acontecer de uma maneira palpável, né, então eu convido a visita e convido também a participação, envio de material, tá lá, tem várias explicações, tá, de como é que funciona, então convido a participação de todo mundo aqui, inclusive, a Mônica está aqui ainda, chamar a atenção dela, porque, acho que foi ela e a Marta, né, que tiveram pesquisas premiadas do próprio história, e eu convidei as duas para produzirem uma, algo para a gente colocar no nosso observatório, para divulgar essas pesquisas, e não só essas outras do próprio história, né, que eu já sei, eu sei que já tem um repositório do próprio história, e ele inclusive está divulgado lá, mas divulgar essas pesquisas com o seu autor falando um pouco mais, pode ser até um vídeo, onde ele grave um selfie vídeo ali, explicando, um podcast, tá, então nós estamos esperando o material para o observatório, que ele seja usado por todos nós aqui, tá, para divulgar, socializar nossas produções, esse é o uso ideal da internet, é o uso tópico, né, e a gente tem que correr atrás dele, apesar de tudo, tá, é isso, muito obrigada, gente. Eu quero também agradecer a participação, né, de todos e todas, especialmente aí do professor Brás Batista, que foi um grande parceiro, Alexia e Marcela, valeu, muito obrigado e parabéns, tá, parabéns pela sua , com José Espírito, do santo.